Então, a gente tá começando mais um Desenhando com o Del Rey, com o Alisson Ricardo, que a gente se conheceu no Split, né, mano? Show de bola, cara. Trabalhando aí nos projetos da Split, mesmo que em paralelo, né? A gente foi se conhecendo na Split, mas já trabalhou algumas vezes juntos, né? É, trabalhou, a gente tava trocando ideia e percebeu que já tinha outros trabalhos que já tinha feito juntos, né? É isso aí, cara. Mas se apresenta aí, cara, pra galera e fala um pouquinho do que você faz hoje, né? Boa, cara. É, hoje, eu sou o Alisson, né? Tô atualmente trabalhando na direção de arte da Turma da Mônica Clássica, pela Split. E a gente tá numa fase agora bem legal, na quarta temporada do projeto. E implementando até novas pipelines, fazendo algumas coisas novas de processo de trabalho lá. Que tá sendo bem legal, assim, trabalhando desde a pré-produção, desde o roteiro ali junto com... Pegando do roteiro ali junto com a direção com o Zulo, né? Que até participou desse podcast aqui também. E a gente vai desenvolvendo as histórias, né? Então, é bem interessante, assim, visualmente, né? Junto com o borde, junto com todo mundo. Tá sendo bem divertido, assim, fazer. Muito bom, muito bom. Bom, ele já começou aqui queimando a largada, já tava esquentando os motores aqui, tava configurando também as paradas aqui. Fala um pouquinho do desenho aí, você tá fazendo um desenho soltinho, tem alguma ideia anterior aí? Você quer explicar um pouco? Então, cara, começando aqui numa parada mais estilizada, brincando ali um pouquinho, com, tipo, o Frankenstein e Elvis Presley, assim, fazer uma coisa dele. O revival do Frankenstein ali. Comecei alguma coisa ali que fica mais fácil até de conversar ali, sem projetar a ideia, né? A gente, enquanto tava preparando a máquina aqui, já tava pensando em umas ideias aqui. Fica até mais fácil conversar quando você vai adiantando. Aí a gente já prova que é macaco velho, né? O cara já sabe qual é o tipo de desenho legal pra falar numa reunião, né? É o momento que dá pra conversar, né, cara? Porque o cara fica quebrando cabeça ali, pensando no desenho enquanto tá falando, pra mim é ruim, assim. Então, tá com alguma coisa encaminhada e ficar na brincadeira da finalização, né? Do desenvolvimento do desenho, é muito mais fácil a etapa. Sem dúvida, sem dúvida. Aí virou aquele desenho de telefone, né, mano? É, cara. Aí quando vê ele tá pronto, assim. É o que a gente faz no dia a dia ali. Legal. Cara, vamos pra memória mais remota, então, pra você começar. Eu queria falar só do desenho. Você fez um layer ali, tem um layer embaixo, que são dois esboços. Só conta isso aí que criou. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é separar por camadas, né? Mas não deixar as linhas todas pretas ali, pra facilitar, né? Eu não entendo o que tá em cima, o que é roupa, o que é personagem, o que é blocking, né? Então eu acabei criando uns actions, uma coisa que eu ouvi pra caramba, assim, de encurtar processos ali e tal. Que ele, basicamente, ele cria um efeito, né? Um efeito de camada aqui, que ele já aplica cor, mas na verdade eu tô sempre desenhando com preto. Não tem que ficar trocando de cor. Ah, entendi. Entendi. Então, e aqui como a cor fica já aplicada, o action também já deixa a cor aplicada, você colocando aqui é estrutura do personagem, aqui é roupa, né? E aí eu não preciso trocar a cor de nada, é só trocar a camada e vai fazendo ali e tal. Pô, que interessante, mano, olha. E aí é bem legal pra consta, cara. Ninguém usa esses actions aí, não. É, vou inventando, cara, vou fazendo. É filtro de layer, né? Filtro de layer ali que vai dar um color overlay, né? Esse filtro de layer, dá um color overlayzinho aqui, e ele também dá uma pintada na camada, né? Esse efeito aqui de vermelho, verde e tal. E ele pinta da cor que ele vai riscar. Aí pra mim é fácil, porque eu não tenho que ficar trocando cor aqui, nem usando borracha. Eu fico só, na verdade, borracha e lápis aqui, riscando. E quando eu quero alguma parte da estrutura, a cabeça associa mais, né? O azul quer desse azul aqui, o vermelho desse vermelho aqui. E aí fica fácil, né? Você parou na cabeça também, aí o layer você já bate, já vê o azul e o vermelho mais fácil. É, tipo, eu quero mexer na roupa aqui, você que tá aqui. Quando eu quero mexer na estrutura, tá aqui. É meio que automático, né? A coisa já vai na mão ali, direto. Como é que você é parado pro cor, fica mais prático, né? Você usa menos processamento mental pra lidar com isso. E é mais fácil. Perfeito. Legal. Vamos pra memória, então, mais remota que você tem, cara? Tem. Como é que tem o Alisson, assim, tipo, o início do início, assim? Como que você, o vínculo que você tem memória afetiva, assim, na infância, provavelmente desenhando, se tem algum personagem. Se tem um ambiente de casa. Enfim, traz pra gente essa memória enquanto você rabisca aí. Fazer uma terapia aí, né? Isso. Na regressão. Na regressão aí infantil. Cara, lembrando, assim, de desenho, né? Aquela brincadeira que a gente fica ali, né? De desenhar personagens e tal. Eu já desenhei uma turma da Mônica, por acaso, foi coincidência ali. Acho que quase todo mundo ali começou, de alguma maneira, a ver com a turma da Mônica, né? Seja lendo quadrinho pra aprender a ler, seja comendo uma maçãzinha quando era criança, qualquer coisa desse tipo. E pra mim, não foi diferente, né? O desenho também veio daí, copiando capa da turma da Mônica, né? Que vinha. Eu colocava de lado e ficava copiando o desenho, aprendendo ali alguma coisa ou outra. Sem noção de nada ainda, né? De perspectiva ou sei lá o quê. E mais fazendo ali o negócio pela cópia, né? E fui pegando gosto pela coisa e tal. Bem, muitos anos depois, quando eu era já adolescente, que eu fui pegar um quadrinho de herói, assim. Mas eu passei muito tempo dizendo coisa estilizada e muito... E eu lembro de turma da Mônica. Era a coisa mais direta que eu tinha ali pra lidar. Acho que era isso, cara. Quando criança, a primeira memória seria isso. É, turma da Mônica, tipo, em casa. Chegou a dividir com algum amigo isso? Que idade também, pra saber, assim, a mais ou menos na idade? Cara, na época, sei lá, tinha... Porque, assim, minha infância eu morei em São Paulo, né? Hoje eu moro em João Pessoa. Eu só nasci de João Pessoa, na real. Nasci aqui. Mas com um ano de idade, um pequenininho, eu fui morar em São Paulo, né? Meu pai foi metalúrgico, a vida toda em São Paulo e tal. E aí ele trabalhava na Catepila, fábrica de tratores aí. E aí eu tinha uma... Eu era criança, fui desenvolvendo aí. Aí eu lembro disso, cara, tipo, cinco anos... Até os dez anos, né? Eu morei em São Paulo até os dez anos de idade. E aí, nessa fase, era muito isso. Minha irmã assinava quadrinho da Toma da Mônica, na época. Tinha até uns gibizinhos. A gente até falou disso. Uma reunião da Toma da Mônica. Tinha umas coisas que vinham num suplemento de jornal, que era do Globinho, Estadinho. Tinha um monte de coisa infantil, assim. Eu adorava aquele negócio. Pra ter bem com aquilo, fazer as brincadeirinhas que tinha ali do jornal. Eu gostava muito, assim. Então, era a memória que eu tenho, assim. Era muito no editorial, né? Assim, eu assistia muito desenho animado na televisão o tempo todo. Tartaruga Ninja. Era o maior fã desses desenhos, assim. Passava mais na Globo, né? E aí, gostava de desenhar também os personagens. Mas eu lembro que o desenho era muito ligado com esse mercado editorial. Era muita coisa que eu via nos quadrinhos, que eu via no jornal, que eu via... Eu gostava muito dessa estilização de desenho animado, assim. Mas longe de ser alguma possibilidade de trabalho. Realmente, era tudo brincadeira, assim. Não tinha nada de trabalho. Eu nem sabia como era feito desenho animado, assim. Era uma coisa muito surreal. Um personagem andando, assim. Como é que faz isso funcionar, né? Sim, sim. A gente tem uma memória que é... Desses desenhos como mais uma brincadeira, né, cara? Na verdade, né? É, cara, já tinha até... Eu lembro que, tipo, o meu maior desafio que eu fazia era quando eu fazia, sei lá, dois desenhos num dia. Porque nunca precisava fazer essa quantidade, né? A gente fazia um desenhozinho, parava e depois eu, sei lá, fazer qualquer coisa que criança faz. Ele brincasse em televisão. Não era uma coisa de fazer um monte por dia, assim. Fazia um só e curtia aquele desenho ali e tal. Mostrava pra família. Mas de boa, assim. Olha lá, mas o maluco que usa também o laço pra fazer é o shape, olha lá. É, cara, eu adoro fazer, assim. Acho que fica muito... É muito mais fácil fazer design, assim, né? Dessa maneira. Acho que... Legal. Então, aí faz uma silhuetona pra você sentir o contraste, sentir a silhueta, né? É, eu dou uma baixada até no tom. Tem hora que eu vou pra silhueta quase pura, assim, né? Eu vou ver ali como é que tá ficando, se tá ficando interessante a silhueta, se tá... É claro, assim, pode melhorar. O desenho, ele é mais uma base pra criar essa silhueta, né? Ver o que que tá... Isso. Funcionando, mas eu meio que vou desenvolvendo por ele. Eu acabei de fazer um corte, cara, lá pro Instagram do Caniço. Ah. Dessas retratos que eu fiz pra retrospectiva. Uh-huh. Os falecidos, né? De 2023. E eu tava falando justamente isso, assim, né? Que o desenho, o esboço, ele é só o start, né, cara? Depois a gente lapida ele bem, né? Então, é um bate-bola constante, né? É, eu começo a pensar muito em design, assim, né? Essa coisa de... Aqui é um desenho simétrico, né? Acaba que ele é um pouco mais rígido ali. Eu decidi fazer um personagem meio mortão, assim, então ele é mais duro. Mas geralmente eu fico pensando, né, em pontos ali. Se tá legível. Principalmente por causa da animação, né? A animação, ela tem muito... É um dos princípios da animação, né? O staging, né? Deixar o personagem o mais legível possível na tela. Então, eu peguei muito isso. E aí, ver como é que o design tá funcionando, assim. O lado complexo, o lado simples. Se tá equilibrado. Se tá interessante, às vezes, dá uma flipada. De ver se tá legal em todas as listas, né? Eu gosto muito de pensar no design, assim. Aí, quando eu vou fazer... Depende do desenho também, né? Tem alguns desenhos que é pra ser mais simples, mais rápido. Esse aqui eu vou começar a dar um tratamento um pouco mais volumétrico. Então, por causa disso, eu começo nessa silhueta. E depois eu trabalho a partir daí, assim. Eu gosto de fazer isso. Muito legal. Mas... Então, eu vou progredir na sua timeline. Eu fiz essa interrompida aí, porque eu me senti... Como é que fala? Representando. Reflexo, assim. Falei, ufa, ainda bem. Mais um... Mais um maluco que faz isso. Pois é, cara. Legal. Vai, mas vamos contar aí, então, a sua próxima parada aí, cara. Então, desse desenho... Dessas referências aí. Sim, cara. Eu não sei se você quer contar um pouco como é que era em casa, se você teve apoio. Cara, até que sim, né? Meus pais, eles têm... Eles têm muito mais idade do que a média, né? Eles já me tiveram, assim, com idade avançada, né? Eu já... Eu nasci, meu pai já tinha 40 e poucos anos. Minha mãe também. Então, assim, eles já têm uma idade mais madura, assim. Meu pai, ele tem... Não tem formação escolar, praticamente. Ele só fez até a quarta série, se não me engano, de casa e tal. Então, pra eles, assim, não tinha muito aquela coisa de... Ah, não faz isso, que não dá futuro, que não sei o quê. Tipo, véi, se você livrar o ganha-pão, faça o que você quiser, assim. Não tem muita coisa, né? Não tinha estímulo, porque eles nem tinham muito acesso a isso. Não entendia muito disso como trabalho e tal. Mas não... Quando eu comecei a trabalhar, né? Assim, quando foi fazer dinheiro... Porque eu comecei cedo, né? Assim, eu comecei com 14 anos. Eu... Porque teve, assim, uma fase, né? Ali... Bastante no início... Minha família, né? Eu tenho duas irmãs mais velhas. Tem uma que tem 15 anos mais velha do que a outra. Tem 10 anos mais velha. Então, a diferença é bem grande de um pra outro. Meus pais já são muito mais velhos. Então, é uma casa de pessoas maduras, assim. Sim, sim, sim. Era muito isso, assim. E aí, eu cresci nesse ambiente e tinha muito essa coisa de... Todo mundo trabalhando o tempo todo, né? Era uma criança que ficava sozinha com a galera que tava trabalhando, assim, já, né? Quando eu nasci, minha irmã já tinha 10. Quando eu fui dar por vida ali, com 5 anos, minha irmã já tinha 15. É a mais próxima de mim. Então, eu já tava começando ali num ambiente de trabalho. Era a época que a gente morava em São Paulo. Então, São Paulo não é fácil. É um custo de vida barato. Então, todo mundo tá trabalhando sempre. E aí... Total. Já era um clima, assim, né? Já era uma galera trabalhando o tempo todo, assim. Então, eu comecei a trabalhar com 14, né? Assim, de... E aí, eu já morava aqui em João Pessoa. O pessoal fez uma... Minha família, assim, fez uma vaquinha e comprou um computador usado. Computador que eu acho que era quase um calculador. Um 486, assim, na época. Era um negócio... E não só porque... Por causa da minha idade, né? Já tô com 38, já. Mas também porque era o que dava na época. Ele era muito mais velho do que o normal, assim. Era, tipo, a galera já tava trabalhando com os computadores bem mais avançados. E eu tava com essa carroça lá, porque era o que dava. E achava fantástico, né? Assim, eu não... Ainda tava aprendendo a mexer em computação gráfica, CorelDRAW ainda, tudo, na época. E aí, foi os primeiros contatos que eu fui tendo ali com isso, né? E aí, já o segundo computador que eu fui, já foi com... Foi eu que comprei. Já com 16 anos, já. 15 anos, 16 anos. E aí, já foi com trabalho, já. E fazendo vetor pra fazer adesivo vinílico, assim. Pra algumas coisas da vizinhança, assim. Eu moro num... Eu morava num bairro, né? Um bairro de Mangabeira, em Jopessoa. Que é um bairro popular, assim. Tem um comércio bem denso, assim. E aí, ele tem muito cabeleireiro, padaria, sabe? Comércio popular, assim. E eu comecei a trabalhar fazendo essas coisas, assim. Fazendo marca pra essa galera. Fazendo coisa de... De adesivo pra eles colocarem na frente, né? Dizendo o que fazia, tal. Não era letreiro de parede, mas era um pouquinho mais avançado. Que era, já, o vetor cortava em adesivo vinílico. Pra poder colar nas faixas de onde a galera atendia, né? Então... E foi pegando, né? A manhã de trabalho desse jeito, assim. Mas aí, me conta um pouco aí. Como é que você descolou esse trabalho? Vamos fazer esse recorte, assim. Porque isso... Isso pressupõe que você aprendeu o vetor em algum lugar, né? Tipo, foi em algum curso? Foi direto no trampo? Assim, teve um... Na prática, era assim. Tinha um amigo do meu cunhado, na verdade. Que ele... Ele mexia com adesivo vinílico. Ele fazia isso, né? Pra quem não sabe, é um adesivo cortado numa lâmina, né? Não se chama de poter, né? Você coloca o arquivo lá em vetor e a lâmina passa. Não é um adesivo impresso, ele é recortado. Comunicação visual, né? É, e por isso... É, comunicação visual. E por isso que ele tem que ser vetorizado. Tudo que vai ser feito nele, tinha que ser vetorizado. E aí, essa habilidade de vetorização, ele falou... Poxa, você desenha e tal, você podia fazer isso pra mim, assim, né? Eu te pago aí um valor e tal, e você pode fazer isso comigo aqui e tal. Falei, beleza. Ele mostrou como é que era, né? O CorelDraw, primeira vez ali. E aí, eu fui entender como é que era. Peguei rápido, assim, o jeito de fazer. E aí, comecei a vetorizar não só as coisas de letreiro, de coisas básicas ali pra fazer a comunicação, mas personagens, né? Que já existiam. Às vezes era, sei lá, da própria Disney, sei lá o quê. Às vezes a galera não paga o licençamento, mas tem lá o Mickey. Uau, mas isso aí, na verdade, é muito comum, né, cara? Na comunicação visual do Brasil, né? É, acaba tendo ali... É muito comum, assim, né? Usar a imagem de qualquer imagem que você encontra na internet, vetoriza e coloca lá. E pronto, e dane-se, né, cara? E de esfirraria, então, né, cara? Com o Aladinho. Tem demais, cara. Tem Aladinho pra tudo que é lado, né, cara? O gênio, né? O gênio da lâmpada e tal. É que estanda com, sei lá, perna longa. Tem demais essas coisas. Total, total. Então, e aí fazia muito, assim, personagem, vetorizado, né, pra essas coisas. E aí fui pegando a mão. E fui conhecendo também a prática de trabalhar, né, com o Aladinho. Como é que você cobra. E aí já era, não era... Já era em casa, não tava... Eu sempre trabalhei em casa, assim, né? Sempre foi uma coisa de... Eu fazia as coisas e mandava o arquivo. Entregava o arquivo de disquete ainda, né? Porque a gente não usava muito internet pra isso. Eu ia lá e entregava pra ele em disquete. De bicicleta lá na casa dele, entregava. Ele pagava lá. Olha que legal, cara. E foi me indicando, né, outros clientes pra atender. Então, tinha uma galera que eu atendia, assim, já. Alguns clientes que era disso, né? De eu vetorizar coisas. Eu falo, poxa, você cria... Você também cria marcas? Você faz também tal coisa? Eu falei, faço, assim. Nunca fiz, mas se tiver paciência de que eu aprenda isso e faça pra você, eu faço. E aí comecei, cara, a fazer rótulo de cachaça. Era coisa de... Pimenta. Rótulo de pimenta. Tinha coisa de loja. Idade. Marca de cabeleireiro. 14 pra 15 anos, assim. Era uma... Pô, já tava, assim, super interessado, já trampando, já da hora de marcar. Cara, quando eu vi que dava, assim, a gente foi fazendo. Como eu falei, né? Eu já tava num meio, assim, que a galera... Minha família não tinha grana, assim. E quando a gente viu a oportunidade, a galera começou a oferecer pra fazer as coisas... Fazer os corres, né, cara? Eu falei, pô, velho, tem que pagar os boletos, né? Legal isso aí. Minha família aí sim estimulou, assim, né? Uma coisa que... Pô, a brincadeira que ele tava fazendo aí, tá dando muito trocado. Que bom, assim, né? Não é coisa errada, né? Tá com gente conhecida da família, era um amigo do meu cunhado, tá bem próximo da gente até hoje. Pegando um disquete, né, cara? E não é nem um pacotinho de nada, né? Cara, e era no disquete, assim. É, não era nem um pacotinho de nada, não era coisa errada. Então, assim, parece uma coisa digna, assim, né? Dá pra ganhar bem dinheiro com isso aí e tal. Fui juntando e tudo mais. E, como eu falei, depois ia pra comprar computador e tudo mais com esse negócio. Scanner, né? O scanner já é um pouquinho mais adiante, é um pouco o passo adiante na história. Mas sempre foi isso, essa autonomia de conseguir me virar um pouco ali com as coisas. E sempre foi bem legal, assim. Por isso que minha família sempre estimulou. Você acha que isso foi inspirado pela galera fazendo os corres na sua casa, né? Foi, cara, com certeza, assim. Minha casa, assim... Porque eu falei que eu morava na infância e... Eu acho que deu um pulo grande na história, talvez até não dá pra entender a narrativa, né? Não, então vamos pautar, só pra organizar pra galera. Criança ali, até 10 anos de idade, eu morava em São Paulo. Essa fase que eu falei, 14 anos de idade, 13, 14, eu já morava de uma pessoa. Porque meu pai, trabalhando com metalúrgico, ele se aposentou e voltou pra cidade natal, pra terra natal dele, né? A Paraíba, ele nasceu aqui no interior da Paraíba, minha mãe também. E voltaram pra cá. Eu nasci na cidade, numa dessas vindas que eles vieram pra cidade, e voltei pra lá. Minhas duas irmãs são paulistas. Então, a coisa ficou meio misturada, assim, né? Minha família é uma parte de São Paulo, uma parte de João Pessoa. E aí, eu vim pra João Pessoa, de fato, pra conhecer. Com um ano de idade, você não tem juízo de nada, né? Então, conheci a cidade, tinha um sotaque super forte, assim, de porta, carne e porco. E aí, foi onde eu consegui... Eu comecei a me acostumar, levava... Eu sofri a bullying na escola, porque falava com sotaque e tudo mais. E aí, por isso que foi... Depois dessa fase bem infantil, ali, de criança pequena, em São Paulo. E aí, não tem muita novidade de desenho, de coisa, porque era só criança mesmo. Era só brincar, só desenhar pro prazer, ali, e tal. Realmente, foi virar alguma coisa mais séria nessa fase, já na adolescência, aí. Que, quando eu já tava usando isso como um meio de trabalho, e tal. Não pra me sustentar totalmente. Minha família também não dependia disso. Mas ainda não era necessário, né? É, não dependia disso, graças a Deus, não era uma coisa que... A gente nunca teve condições, né? Nunca foi ricão e tal, não sei o quê. Mas também nunca passou necessidade, cara. A gente nunca passou fome. Não vou dourar a pila de achar que tem alguma coisa assim. Mas era difícil, né? Vira o trabalhador brasileiro ali, um metalúrgico e tal, aposentado, recém-aposentado. Aí, ele abriu um mercadinho em casa. Tinha uma pequena venda em casa ali, que ele vendia comida, vendia coisas pra pessoal da rua, né? Mesmo assim. E era o trabalho lá, cara. Entregando água, gás, que era o que eu fazia nesse mercadinho. E aí, como eixo, surgiam essas coisas, como eu falei, né? Fazer vetorização, eu falei, pô, bem mais legal, né, cara? Eu ia estar carregando um multijão de gás no sal quente aqui. Ou tô conseguindo uma grana aqui e fazendo desenho, pô. Que massa, né? Dá pra usar isso aqui. E aí, comecei a fazer. Meu pai tava vendo que dava futuro. Minha mãe também tava vendo. Poxa, bem mais bonito, né? Os dois são trabalhos dignos, obviamente, e tal. Mas pra família, quando você vê que você tá qualificando o trabalho, um trabalho um pouco mais intelectual e tudo, a família acha interessante, né? Fala, poxa, meu filho tá evoluindo, tá desenvolvendo. Tal, tal. E eu acho que também tem o aspecto de você ter... De já estar participando da geração seguinte, né, cara? Trabalhando com coisas que eles não conhecem ainda, né? Tecnologia, né? Já é uma outra frente. Apesar de eles não entenderem muito o que é, mas parecia uma coisa séria ali, né? Parecia uma coisa que tava vendo certo. Então, não era só doideira ali de... Hoje em dia tem muito trabalho que o pessoal faz remotamente. Acho que até sofre um pouco mais, assim, que é um pouco mais abstrato, né? Eu acho que esse perfil de família é bem comum no Brasil, né? De pessoas... Os pais, né? Não tem muita instrução e aí não conhece muito esse universo. E aí, a molecada quer explicar pros pais o que é um concept pela internet, o que é um commission, né? Então, é um pouco mais difícil. No meu caso, eu acabei não passando por isso, porque era real, né, cara? Eu tava fazendo maca pra um cabeleireiro que tá ali, real, na esquina ali e tal. Então... Não alienava, né? Eles viram pra que servia, né? É, então facilitava, né? Mesmo eles não entendendo totalmente aquele universo, mas via que era um trabalho digno, assim, era uma coisa que eles não sabiam do que se tratava sempre sempre, mas parecia uma coisa boa. E aí, sempre estimularam, assim. Ah, demais. Legal. Já deu um panorama, hein? E aí, só pra falar pra galera aí, né, o Silvio Kualison foi lá recortando da silhueta, né, mano? Foi recortando da silhueta as outras áreas, né? Todos os shapes ali. E aí, ele vai subtraindo, né, do grande ao pequeno, né? É, da silhueta você vai... A silhueta é a forma massa, né? A forma principal do todo. Desculpa aí, tipo, o telefone tocou no meu... Desculpa aí, só um minutinho. Desculpa aí, só um minutinho. Desculpa. Você desapareceu, mano. Nossa, muito louco. Ah, não, é porque tava atrás do notebook aqui, a tela tava... Não, mas é muito louco como o chroma aqui aí, ele vai... Você acaba sumindo, né, quando você se mexe. Sumindo geral. Então, como eu tava falando, a silhueta ali acaba sendo a forma principal, né? A forma massa ali pra gente se preocupar ali. Porque a primeira é vestida de longe, né? Na hora que você tá pequenininho ali na tela. A primeira é que vai chamar atenção. E aí, depois dela, eu vou dividindo ela pra começar a indicar o que é cada coisa, né? Eu acho muito trabalhar assim. E o esboço embaixo é só uma referência, cara. Nem sigo... Nem leva a sério ele, assim. Eu vou criando realmente nessa estrutura. É progressivo, na verdade, né? Todas as etapas têm um pouco de esboço. Você vai lapidando um pouco, né? É, todas elas são... É uma parte da criação, né? Isso aí. Pelo menos as shapes principais estão aí. Talvez eu entre agora numa parte que... Como eu vou trabalhar em volumetria, Aí eu vou começar a trabalhar agora uma parte que eu curto. Que é uma arte final de oclusão. Acho que é bem interessante mostrar isso pro pessoal. Que é fazer só os minutinhos das coisas. E aí você vai conseguindo as bases pra depois... Fazer os desenhos, de fato. Não, é da hora. Porque daí eu mesmo vou tentar depois também. Eu vou aprendendo com a galera aqui. Passa, cara. Cada um tem um jeito de trampar, cara. É muito legal, né? É interessante falar isso pra galera, né? Porque apesar do Photoshop ser uma ferramenta igual pra todo mundo... Cada um tem um jeito de trabalhar. E é muito interessante que toda vez que vem alguém aqui... Você aprende alguma coisa. Você vê uma coisa nova. É, cara. E eu acho... Eu acho massa isso de... Na verdade, eu uso isso aqui pra cada tipo de projeto que eu faço, né? Essa, por exemplo, é uma pipeline que eu usaria na Turma da Mônica, por exemplo. Que é bem chapado, né? Bem... Bem mais chapado. Então não tem essa linguagem aqui. Essa aqui eu uso mais quando eu faço o concept pra 3D. Ah, tá bom. Esse é mais parecido com o concept pra 3D. É, porque o resultado final ele fica mais tridimensional, né? Então facilita. Tridimensional. Ou pra ilustração, então não tem esse acabamento, né? Então ele facilita bastante ali. Legal demais. É só os cantinhos ali, né? Só onde a luz tem dificuldade de bater, né? Que é a oclusão. 3D ali. Quem manja 3D já... Já pega ali o que que... O que que funciona? A galera fala um pouco de sombra de vinco também, né? Sombra de vinco, exatamente. Fica no lugar onde tá embaixo ali, né? Fazendo a separação de uma forma pra outra. Aí dá pra fazer o design. Ô cara, que demais. Agora fiquei curioso pra ver como vai ficar. Mas vamos lá, vai. Vamos contar essa história aí. Então, desse rapaz, né, cara? Garoto que trabalhava já fazendo comunicação visual em João Pessoa lá. Como é que você foi indo cada vez mais pro desenho? Que etapa a gente tem aí que você acha que talvez seja pertinente falar? Porque esse primeiro contato é um contato interessante que você já teve uma relação com o software, que você já entendeu um pouco como é que a tecnologia funciona, como é que é a questão de impressão, de qualidade, de cor um pouco, né, no digital, não é não? Sim, claro. Ó cara, esse primeiro contato pra mim acabou sendo uma coisa que eu levo até hoje, assim, né? O que eu faço hoje, na verdade, é uma consequência do que eu fazia nessa época. Em termos de... Pra onde foi me levando, né? Eu não tenho muito hábito de usar redes sociais, assim. Minha rede social é meio abandonada, assim. Quem olhar lá vai... Porque esse cara não tem nada aqui pra divulgar e tal. Porque eu não tenho hábito, eu acabo não usando muito. Até porque a maioria dos projetos que eu faço tem muito sigilo, tem muita coisa, e eu abri de mão, liguei o... É, não é o tempo real, cara. O tempo do Instagram não é o tempo do ilustrador, do artista e animador do audiovisual. Porque a gente sempre tá atrasado pra poder divulgar, né, as coisas. Exato. Aí não pode divulgar nada que tá fazendo, é um monte de coisa que tá em sigilo. Aí pra ficar lembrando de quando o projeto sai, aí tem que perguntar pro produtor se pode lançar, se pode divulgar e tal. Eu já nem gosto mais daquele desenho. Não, cara. Nossa, você traduziu, você traduziu a minha preguiça também, cara. É exatamente o que eu fiz. Pô, mas que dane-se. A galera pode ter perguntado, não sei se isso ocorreu aqui, Ah, mas você não postou nada do Elvis que você trabalhou? E é um pouco do Elvis que fica assim, cara. Chegou num momento que a hora que foi lançado, eu já nem lembrava de que tava no arquivo. Demorou um pouco pra entender o que que... Sabe aquele delay, assim? É, cara. Pra você continuar, né, cara? Aí você não tá muito na vibe ali de divulgar e tal. Eu acho que, dependendo de como você começou, como o meu caso, eu não dependia disso no início, né. É porque pras gerações hoje é meio... Faz parte da formação da galera pra estar na internet, né. Tem que estar na internet, senão você não tem importância, é obsoleto e tal. Mas pra quem já não é disso, acaba não sendo um essencial, né. Seguidor é interessante e tal, mas não é a que paga boleto no final. Então você não... Isso. Não é prioridade, né. Se habituou a não valorizar, né. É, não tem muito. Inclusive, até é interessante de abrir só um debate, assim, né. Porque eu já tive alguns papos recentemente sobre essa supervalorização do mundo da internet do jovem, né. Assim, e como, de certa maneira, quase todas as imagens que a gente vê a galera criar e valorizar são meio que falsas, assim, né, tipo, nem é o tempo... Mesmo sendo live, né, cara, mesmo tendo essa vibe de que é live e de que é postagem todo dia, todas as coisas sempre estão muito atrasadas, né, e vão encaixar na vida da pessoa de uma forma totalmente desconectada com uma realidade, assim, e tal, né. Então, é até engraçado e triste você ver as pessoas sofrendo, né, com a rede social, né, cara. Falaram de mim, ou olha o que aconteceu com aquela pessoa, tipo, né, mano. Você fala, cara, eu tô distante, tô alienado da minha vida, né. Por que que isso importa, né, de alguma forma? Como que você vê isso, assim, só pra esse parênteses, assim? Ó, cara, tem... Como eu falo, assim, cria uma ansiedade, assim, eu não fico alheio a isso, não quer dizer que a pessoa não fique. É uma das coisas até que eu evito, sabe, assim, eu acho meio tóxico, assim, o ambiente, assim, pra mim, eu não... É legal porque você conhece muita gente, né, eu acho que te favorece, eu já conheci muita gente, conheci você também, acho que foi um dos casos da gente se conhecer, a gente nunca se viu pessoalmente, a Split, que eu trabalho hoje, apesar que eu visitei a Split pessoalmente, né, antes de começar a trabalhar e tal, foi um contato muito presencial, que entra um pouco no que eu vou continuar na timeline ali da história. Claro, claro. Mas tem um lado muito negativo, cara, da galera ficar... é muito pesado ali, essa coisa de comparação, né, velho? A hora da comparação é a pior que tem, você, poxa, meu desenho não tá tão bom quanto o de fulano, eu não tô conseguindo fazer as mesmas coisas que alguém da minha geração tá fazendo, e, cara, isso é tóxico, isso é muito ruim, assim, isso faz muito mal. E aí eu evito esse tipo de coisa, assim, eu realmente me afasto, assim, não gosto desse universo, assim, e tento focar na minha vida mesmo, assim, no que é legal dela ali, como é que eu faço pra melhorar o de ontem, sabe, assim, o meu desenho de ontem, o trabalho que eu tava fazendo ontem, se eu tô satisfeito com esse negócio, você não fala? É, eu retentei no passado, eu retentei no passado, tem toda razão, mano. É, cara, isso é melhor do que você era ontem, não do que alguém é hoje, sabe, o que eles têm ali, ou que mostraram na internet que são. Então, eu tento ser menos intoxicado por esse universo, assim. Perfeito, cara. E não, é uma puta mensagem legal, viu, Alisson? Porque a gente tava falando antes, e provavelmente a gente vai cair nesse assunto aqui, né, mais pra frente, não vou me estender muito nisso, mas é legal pra dar uma ideia do que conversa que a gente vai ter mais pra diante, que é essa coisa, assim, uma pessoa organizada, tendo que pagar boleto, tendo que resolver as coisas, e você já mostrou que você é, desde cedo, né, preocupado nisso e tal. Não tem tempo pra arrequentar esse passado, não, né, não tem tempo pra ficar, né, tipo, ó, será que não gostaram do meu desenho, ou não gostaram da minha foto, né, cara? Pô, isso aí é tão pequeno, é tão desimportante, né, mano? A gente tá realmente construindo no presente mesmo, né, tipo assim, a série que eu fiz já foi, né, meu? Então, no máximo, vai ter alguma menção no meu LinkedIn lá, e já era, entendeu? É, cara, é muito isso, você tá preocupado, assim, tem, claro que tem isso, assim, também, né, o que você fez de projeto, o que você resolveu de problema, é a construção da sua história, né, assim, e é óbvio que o que vai trazer novas oportunidades, ou novas coisas que você vai fazer, é essa história que você tem pra contar, o que, é a única referência que alguém tem de saber se você é capaz de fazer aquele projeto, ou aquela demanda que tá surgindo ali. Então, é natural que vem em pauta, né, o pessoal vai querer saber por onde você passou, o que você fez, cadê teu portfólio, cadê tuas coisas, né? Mas é um, como você falou, é uma construção em tempo real, cara, assim, não é... E não dá pra ficar se comparando, né, com quem... A realidade é muito variada, né, eu tenho... Acho que dá até pra voltar pra timeline, que aí já entra nesse... Total, total, depois a gente deixa isso pra mais pra frente, tá legal. Porque tem ligação direta com isso, assim, né, não é nem que eu tô mudando de assunto, assim, é o mesmo assunto, mas que ilustra a mesma ideia, né. Por exemplo, a gente tava falando ali desse início, né, eu tava trabalhando com desenho pra, sei lá, cabeleireiro, padaria, o que aparecesse na frente, e assim, não é um trabalho que, meu Deus, eu não é amável, sabe, não tô trabalhando em projetos gigantescos, assim, mas eu ficava feliz, assim, de poder atender isso e fazer esse negócio, e aprender pelo processo mesmo, não só a execução do trabalho, mas atender clientes, sabe, juntar dinheiro, educação financeira também, porque uma coisa que foi legal nessa época também, eu fiz um... começou a aparecer trabalho por indicação, cara, sempre assim, um indicava pro outro, um indicava pro outro, e por isso eu tô falando que hoje eu faço uma consequência disso. chegou até a turma da Mônica, chegou a projetos internacionais que eu faço hoje. Sempre foram indicações de um pra outro, nunca foi por rede social, ou por... Eu sou péssimo de prospecção, assim, deveria ser melhor nisso, de mandar pro cliente, prospectar, e ver se tem alguma vaga ali pra mim, mas sempre era muito de indicação. Uma coisa que, cara, eu conheci um cara ali que faz esse negócio e tal, então, indicava pra outro, indicava pra outro, e foi uma coisa que foi naturalmente acontecendo, não pelo desenho, é uma coisa que eu acho que é importante frisar com o pessoal, não é porque você desenha bem que você vai pegar trabalhos legais, é muito mais pela sua postura no trabalho, tipo, ah, essa pessoa é competente, é organizada, sabe resolver problema, cara, isso tem um preço altíssimo, assim, é muito difícil de achar a gente com esses perfis, assim, que... solucionador de problemas, eu não tô falando só de problemas técnicos, é você ter uma demanda e saber como ela resolver sem dores, assim. E aí, isso, quando o pessoal vai vendo que você vai resolvendo, é natural indicar pro outro, vai surgindo. E aí foi disso, desses adesivos... Não vai dar ruim com o cara com esse perfil, né, com a pessoa com esse perfil, é... É, cara, é muito legal, muito legal. É difícil dar errado porque você tá resolvendo problema de inverso, né, desde um, como eu falei ali, de um açougue que tá precisando de alguma marca, até uma marca de publicidade, até uma grande franquia do Batman, sei lá o que, é só a mesma coisa, todo mundo vai querer o trabalho no momento certo e pagar um valor justo, né, por um trabalho competente ali. Então, fazer isso, né, da maneira certa, não tem erro, cara, vai rolar. E a maneira que a galera confia nisso, hoje tem a rede social pra você tentar apresentar isso da melhor maneira, que você é uma pessoa desenrolada e tal, mas a coisa de você resolver o problema pra... e alguém indicar, falou, cara, tem uma figura ali que resolveu isso muito bem ali pra mim, e não teve nenhum problema, foi rápido, foi tranquilo, isso tem um peso, tem um peso muito grande. E aí, por isso que, desse momento ali que eu tava fazendo, sei lá, a marca de qualquer coisa, de hortifruti da esquina, foi ser indicado ali pra uma coisa da agência de publicidade da cidade aqui, que começa a trabalhar, comecei a fazer capa de livro, comecei... Aí um desses livros que entra nesse assunto também, entrou na... um cara que tava fazendo um livro de educação financeira, cara. Não entendia nada desse assunto aí, talvez, pra lá vai, esse negócio... tinha 17 anos já nessa época. E aí o cara me procurou, assim, desse jeito, um puxando pro outro, e eu fiz um... Marcelo Piazza, é um livro até... Bem-vindo à Bolsa de Valores, é um livro antigo já, na época foi um best-seller, veio pro Brasil todo, assim, e eu vi a capa desse livro ali, moleque, assim, e aí eu aproveitei, assim, ele me ensinava muito sobre... Eu era muito... sempre fui muito curioso, sempre fui me perguntar, pra entender o briefing, quando era um assunto interessante, eu aproveitava o máximo pra conhecer aquele universo. E aí o cara me explicou bastante de educação financeira, investimento... Cara, era o acesso que eu tinha, que eu não tinha por outras vias, meu pai, minha família, nem... muito longe de conhecer desse universo. E aí eu fui conhecendo, né, cada vez mais, e vendo como é que funcionava, e isso também me ajudou a entender ali como é que o plano de futuro, que é um ponto importante também, né, entender um pouco como é que você projeta a sua vida, pra ter um pouco mais de tranquilidade ali, de educação financeira, como é que você trabalha, junta dinheiro, não gasta por porcaria. Então isso foi bem legal, ele me indicou livros na época, Pai Rico, Pai Polo... Que excelente, cara, que excelente. E é uma outra coisa que também falta muito, assim, pra galera que tá aprendendo, né, muitas vezes a gente vê que é muito focado na técnica, na arte, né, e é tão importante essa parte de saber gerir, né, e o pessoal que fica desesperado com frila, né, realmente às vezes é difícil de gerir, né, um fluxo de frila e tal, pra acabar perdendo, né, uma... Isso é muito importante, né, a gente ter essa gestão de tempo, de dinheiro, porque tempo e dinheiro é meio relacionado, né, é uma frase muito capitalista, né, da coisa, time money, não sei o quê, aquela coisa toda, mas não deixa de ser, né, você quando consegue gerir bem, você consegue uma certa liberdade, né, você tá vendendo o seu tempo de vida, né, é muito conhecido essas frases que o pessoal fala, é seu tempo de vida pra executar um trabalho, né, ali, ou pra aprimorar uma habilidade e tal, então tá ligado uma coisa com a outra diretamente, né, então aprender a gerir tempo e dinheiro é uma coisa muito relacionada, né, é bem importante saber fazer isso, porque vai dar uma tranquilidade na sua vida muito maior, bem importante. Total, total, muito bom, não, muito legal, e aí então, e aí foi pra agência, começou então pra agência lá na, por causa dessas indicações? Isso, cara, aí fui chegando em agência, comecei a trabalhar em agência aqui em João Pessoa mesmo, o primeiro foi uma catástrofe, assim, eu achava super complexo, assim, trabalhar em um ambiente de agência, as criações, assim, são complexas de fazer, né, na época, como eu já fazia trabalho, quer ou não, eu já fazia folder pra esses pequenos vendedores locais e tal, e aí já entendia mais ou menos como fazia, mas era diferente de eu criar uma campanha, né, você criar uma coisa muito mais complexa, assim, criar visualmente, ser o diretor de arte de alguma coisa, eu, moleque ainda, assim, não entendia muito como é que era feito, e era sofrido, assim, pra mim, era uma coisa bem, passei pouco tempo, assim, na primeira agência que eu trabalhei, era uma experiência que era estranha, todo mundo falava muito mal, eu não entendia muito por que a gente reclamava tanto, do dia a dia de trabalho, que era pesado, pelo menos eu não vivi isso no primeiro momento, era estagiário, mas básico ali. Ah, tá, então você não viveu... Eu não vivia as madrugadas ali de trabalho, que a galera geralmente lida depois, né, assim, e aí, esse primeiro contato foi legal, assim, eu vi que era um setor que pagava melhor, né, do que eu tava acostumado ali com os trabalhinhos que eu fazia ali, e aí comecei a conhecer um pouco mais aqui no universo, ali começava a criar personagens, já tinha umas coisas que iam pra TV, eu achava interessante, assim, poxa, ele era um legal, né, já dava pra criar umas coisas com a repercussão, não é só placa, né, não é só um negócio de pouca visibilidade, é uma coisa que já vai aparecer na televisão, já dá pra todo mundo ver o que você tá fazendo, e eu achava isso interessante, assim, né, é legal, mas era difícil de fazer, né, também dava muita atenção, assim, pra criar. E aí foi onde eu comecei a ter contato com esse mercado, fui vendo o que que era isso, além do que eu tava fazendo em casa ali, com aquela galera do, os vendedores locais ali, né, onde é que se insere isso, né, socialmente, onde é que é o trabalho, tá, é publicidade, é comunicação, é ajudar nas vendas, é você entender um pouco onde é que você se encaixa nesse universo, né, e aí foi legal pra mim entender que eu fazia parte do setor de comunicação, do setor de audiovisual, de comunicação como um todo, né, de vendas e entender como é que isso virava, posteriormente, uma profissão ligada a coisas mais complexas e tal, e aí foi onde eu comecei a ter essa visão, né, acho que valeu a pena pra isso, assim. E aí aumentaram também os contatos, né, quer ou não, os contatos dessa área são outros, né, acabou tendo uma galera que fazia vídeo, uma galera que fazia impressos, né, eram várias outras coisas ali que eu entendi ali, que valia a pena, assim, então era muito aprendizado com a mão na massa, né, entender ali, enquanto, sempre perguntando se eu fui muito xereto, assim, quando eu via qualquer coisa diferente, assim, perguntava caraca, o que que é isso, isso é uma câmera, como é que isso funcionava, edição, o que que é isso, e como é que faz isso, pra que que serve, o que que você tem que fazer aí, o que que, onde é que você estudou pra fazer isso, eu sempre fui muito chato, assim, de petelhar os caras, mas a galera sempre foi muito simpática, assim, comigo, sempre gostava de me comunicar com isso. Claro, né, eu, pelo menos, acho muito legal quando, né, aparece uma pessoa curiosa, assim, querendo entender, né. Sempre tem a galera que dá aquela segurada, né, o pessoal fica meio tenso ali, ah, o que que você quer saber demais aqui, o que você tá perguntando? Mas muita gente era gente boa, sempre de muito com quem me explicava, assim, as coisas. Legal, e, assim, esses trabalhos eram, eram muito ainda comunicação visual, você ainda tava trabalhando com letra, com design, né, imagino? É, na agência já entrava coisas mais elaboradas, né, assim, eu passei um tempo em agência, né, no início, acho que eu passei, sei lá, uns dois meses, eu acho, só, e depois eu comecei a, por entender do trabalho e tal, aí começou a surgir também, aí foi, um indicou o outro, outro indicou o outro, não sei o quê, e uma pessoa que, tinha um grupo aqui, uma pessoa, chamada Made in PB, né, que era uma, era um trocadilho ali, entre feito de preto e branco e, ao mesmo tempo, feito na Paraíba, né, e era uma galera que gostava de desenhar, eu conheci esse grupo de desenhistas aqui da cidade e tal, eles tinham uma, uma, uma base muito forte em quadrinhos de herói, né, assim, conheci muito o quadrinho de herói através deles, e eles tinham um contato próximo com o Mike Deodato, um desenhista da cidade, muito famoso, né, você deve conhecer muito bem, o pessoal da conta ali já falava bastante dele, é um nome muito importante pro quadrinho nacional, e tinha esse contato com ele, né, assim, com uma coisa, claro que a gente não via ele com frequência, sempre aquela, ela aquela figura que a gente via um evento que acontecia muito específico, sabia que era uma pessoa muito ocupada, né, tinha muito demanda de trabalho, um cara muito bem sucedido naquele trabalho ali, era uma baita celebridade, né, até hoje ele é uma pessoa muito importante binária, e vira aquela referência, quando chegava assim, o cara, tipo, porra, que tá ali Deodato, velho, o cara, ele morava aqui na cidade, trabalhava remoto, eu falei, caraca, que trabalho massa, velho, ele trabalha do mesmo jeito que eu trabalho em casa, né, minha cabeça era assim, né, adolescente. Ah, você já ia fazer nas relações, legal, né. Fazer nas relações já, trabalho remoto, né, do mesmo jeito que eu trabalho em casa, apesar que eu tô trabalhando ali com os vendedores das ruas e tal, ele faz isso também, só que ele faz pra quadrinhos internacionais, cara, fazendo coisa do Homem-Aranha, que é uma foda, velho, dá pra chegar aí, tá ligado, assim, quem sabe eu chegue nessa parada e tal. E aí era legal esse contato com o Made in PV, que como eles tinham muito contato próximo com o Deodato, né, o Deodato também foi muito generoso, assim, ele recebia a galera em casa, imagina um cara que xereta, tendo acesso a um cara como o Deodato, assim, pra perguntar coisa, né, assim. Ele recebia a gente em casa, né, e a gente podia ver, cara, ele desenhando lá o Homem-Aranha, uma capa do Homem-Aranha, e ficava lá, enquanto ele tava, o pessoal tinha intimidade com ele, então ele permitia a gente entrar na casa, no estúdio dele, ficar tirando xerox do desenho dele, na época era mais difícil a internet e tal, já tinha, mas era um pouco mais difícil, ele, inclusive, já tinha super acesso a isso, né, já tinha mais grana pra fazer isso, então era muito mais acessível, assim, mas a gente não conhecia muito, e era comum as xerox, que era como o Deodato fazia antes da, como os maias, né, sem internet, é o jeito que ele mandava, né, as coisas pro artifinalista e tal, e, cara, a gente ficava tirando xerox das coisas, vendo referências, vendo os originais do cara, eu falei, caraca, isso é sucesso, é isso aí que se chama sucesso, é desenhar, tá em casa, morando perto da família, né, com tudo acontecendo por aqui, você não precisa viajar, não precisa falar inglês comigo aí fora, é isso, é isso que eu quero da minha vida, isso que é um grande negócio, assim, pra se meter, né, de fazer, e foi legal, assim, cara, e aí eu comecei a já ter essa visão de sucesso, nunca tive essa, por mais que é um momento... Você chegou a estar próximo do Deodato, conversar com ele mesmo? Cara, o Deodato era muito acessível, assim, com a gente, ele dava muita proximidade, assim, muito caminho das pedras, assim, de... dentro das limitações, né, ele tinha um tempo muito curto, assim, não era um professor, né, totalmente, mas só o fato de você ver o cara, não precisa falar nada, só tá ali dizendo uma aranha, você tá vendo o espaço de trabalho dele, cara, você já fazia todas as relações necessárias ali, de como é que funcionava, como é que era o sistema de agenciamento dele com a Glass House, que era quem agenciava na época, testes, como é que vivia disso, eu perguntava, enche o saco do cara, como é que era viver disso, que não sei o quê, quanto tempo você tem pra fazer uma página, como funciona pra você fazer, como é teu dia-a-dia, tudo, tudo, ele explicava bastante, assim, coisa pra gente, quando ele recebia a gente, ele era bem generoso, assim, de explicar bastante. Que legal, e quando você fala a gente, é o quê, uma galerinha que tinha tava junto, galera que desenhava já com você, ou como é que é o negócio, assim? Era essa galera do MedPB, cara, era um grupo, assim, tinha um pessoal que hoje, até hoje eu acho que eles organizam aqui o HQPB, é um evento de nerd que tem aqui em Jô Pessoa e tal, e aí eles têm esse encontro ali e tal, e era isso, a galera se ajudando, assim, como é um cenário aqui em Jô Pessoa não tem muito mercado pra desenho, nem se fala, assim, é só esses pontos fora da curva, assim, né? O Deodato, o Chico, tem uma galera de quadrinho, aqui tem um cenário, acabou tendo um cenário reconhecido de quadrinho e não tendo um mercado aqui, isso aqui é louco, assim, não tem muita, você não vê muito rolando isso, mas tem muita gente aficionada por quadrinhos aqui, e muita gente produz quadrinhos de renome nacional, internacional, que formou um cenário, assim, pesquisadores da área, né? Todo o pessoal de universidade, mesmo escrevendo livros sobre a área, tendo publicações independentes, comic shops, então tem toda uma comunicação ligada a quadrinho, mas poucos que trabalham com isso, que viabilizam isso enquanto trabalho, enquanto viver disso mesmo, né? É muito projeto autoral e tal, e não tinha curso, não tinha nada disso, então a galera ficava se ajudando de como é que a gente conseguia informação, como é que a gente avaliava o desenho do outro ali, como é que evoluía, né, cara? Como é que a gente fazia isso acontecer, assim, não tinha uma conta, não tinha, a gente gostaria muito de ter uma estrutura, uma referência, assim, e aí a gente se ajudava, né? E aí essa galerinha que se encontrava, assim, todo final de semana a gente se batia, assim, na casa de um dos nossos amigos lá, que era o Januncio Neto, e aí a gente foi se conhecendo, né, entendendo como se profissionalizar e tal, e pra frente, né, acho que era muito legal. Nossa, demais, cara. É, esses grupos são muito importantes, cara, quanto mais afastado você tá, né, cara, pra te dar uma dimensão um pouco mais real do que pra onde você pode ir, né, cara, dar alguma perspectiva ali, né? É, fazer a coisa e tornar realista, né, velho, porque quando você fica só na ideia, tipo, quando você tá muito longe, imagina, né, você tem uma família ali, a típica família brasileira ali, que os pais não sabem nem do que se trata desenho, que dá pra trabalhar com isso. Aí você não tem referencial de nada, cara, não tem ninguém perto de você que ganha uma grana com isso. Isso é muito dinheiro, tipo, só paga as contas, assim, só compra o pão de manhã e o arroz com feijão, sabe? É, parece que ninguém é surreal, né? É muito surreal, parece que você tá fazendo uma coisa... Como é que você encaixa na realidade, né? É, como é que você vai pra algum lugar dizendo assim, taroto aí, sabe? Tipo, é muito difícil você convencer sem ter um referencial. E quando você vai se aproximando de outras pessoas, que não precisa nem ser os profissionais, a gente teve a sorte de falar com o Deodato já e ver uma pessoa de muito sucesso, assim, né, logo cedo, mas só o fato de você ter o contato com alguém ali, seja um cara num birô de serviços, seja de uma gráfica, como eu tive lá no início, né, esse cara que fazia adesivo vinílico ali pra... Isso dá uma segurança pra família, assim, pra galera que, véi, dá pra ele viver, né? Vai viver parecido com Jidazi, que é o nome desse amigo do meu pai, do meu cunhado ali, que fazia. Então, cara, é legal, é um trabalho digno, né? Assim, dá pra ele viver disso, tô vendo ali que dá. E aí eu acho que é isso que é um caminho legal, assim, pra você... Até pra você mesmo acreditar, assim, eu já vi muita gente desistindo porque não acredita que dá pra viver disso minimamente com dignidade, né? Sim, sim. E quanto mais exemplos a gente tiver, melhor, né? A ideia do canal é essa também, aproximar, trazer essas histórias reais e até deixar as pessoas mais acessíveis, no sentido de a gente ver só perfis por aí, né? Sim, cara. E assim, a galera não faz de propósito, né? Um pouco como a gente vinha falando antes e que é bem recorrente, inclusive, né, Alisson? Você, tipo, falou, ah, eu vou e posto às vezes, eu não ligo muito pra rede social, né? E aí o Roca é a mesma coisa, o Anderson também é a mesma coisa e outras pessoas aí, a Júlia também desaparece e tal, que assim, não é nada muito, tipo assim, ah, a pessoa é inacessível, né? É que ela é uma pessoa ocupada e a vida dela tá em outro lugar, né? A rede social tá fora do timing, né? Então, não é por isso que as pessoas devem se sentir distantes do artista, né? Então, é meio que essa conversa que eu trago aqui, né? Tipo, as pessoas estão, elas são acessíveis, elas só não vão curtir a rede social como manda o figurino aí, porque a nossa brincadeira é desenhar e trampar e fazer essa parada girar no presente, né? Então, um pouco isso, né? Que eu acho que virou uma coisa um pouco mais, eu considero uma coisa um pouco mais recente, assim, né? A gente que viveu o início da internet aí, quando era tudo mato e tal, A internet era, pra mim, computador, era uma ferramenta de trabalho, né? Que eu utilizava pra fazer as coisas e tal, e aí teve a internet que era uma fonte de informações, assim, uma coisa pra pegar referência, pra trocar um e-mail, pra fazer isso. O uso dele como rede social, ele é muito recente, né? Na história, assim. Então, essa necessidade de você estar em redes sociais ou então você não faz parte de uma sociedade é muito novo, assim, pra mim, não fez parte da minha formação, assim, sabe? Então, eu não sei o quanto isso é mal visto, né? Pelas novas gerações e tal, enfim. Como é que é? Desculpa. Desculpa, eu queria interromper assim. Eu não sei o quanto isso é mal visto por novas gerações, né? Pessoal inacessível, porque nos internet, ele é antigo, ele é chato. Não, não, então, é justamente, mas eu acho que é justamente por isso que é legal a gente falar a nossa experiência, porque esse mundo onde a gente não se afeta demais pelas redes, talvez até seja um superpoder pra hoje em dia, assim, né? É um antídoto um pouco pra essa fragilidade, né, cara? Que é um pouco frágil você acreditar que você é esse avatar, né? Então, que as coisas são irrevogáveis porque você publica coisas, né? E às vezes fala merda, cara, pô, às vezes eu falo merda pra caramba aqui, eu tô aqui no canal falando merda toda hora, então, tipo... E daí, às vezes eu até corto minha merda e põe no Instagram e eu gosto da minha merda, sabe? E as pessoas não gostam, e daí sai do canal. E não tem problema, sabe? Tipo assim, é tudo uma brincadeira narrativa e de arte um pouco, sabe? Então, levar muito a sério talvez estraga a experiência, assim, né? Que nem você falou, né? Essa curiosidade toda que você teve e de circular por esses ambientes, extrair o melhor que você podia dessas coisas, e tava sempre com o foco de trazer pra si, né? Um pouco, né? Então, não é sobre a generosidade do outro não ser o suficiente, é sobre você estar atento o suficiente pra extrair aquilo que você precisa, né? E aí, eu acho que tudo se conecta de alguma forma, assim, né? Acho que quando você é frágil demais, assim, você pode acabar não aproveitando as oportunidades, né? Que, cara, são imensas na internet, né, cara? Canais como esse aqui, canais como outros ainda, que eu me inspirei pra fazer. Tipo, galera que faz, consegue fazer aula com russo, com chinês, né, meu? De pintura, óleo. Pô, cara, então, não é um lugar necessariamente pra você se deprimir, né, cara? É um lugar pra você se ficar, caramba, velho, olha quanta coisa da hora, né, cara? É uma fonte de informação, cara. Eu sou maravilhado com a internet, assim. Exato. Quanto ela traz de informação. Exatamente. Eu procuro, às vezes, fazer cursos, né, internacionais e tal. Nacionais também, ter contatos com mais aprendizado. Comigo é essa tara de informação, assim. Eu gosto muito de buscar informação de tudo, assim, toda hora. Eu sempre, eu sou meio viciado, assim, na adrenalina de fazer um negócio que eu nunca fiz, assim. Então, eu sempre vou estar fuçando nos próprios trabalhos, né, cara? Quando eu fui enveredando ali, saindo um pouco da publicidade e trabalhando em outras áreas, né? Aí, foi começando a entender mais de animação, né? Era muito isso, cara. De quebrar a cabeça ali de como é que eu posso fazer esse negócio funcionar. E... Parece só um motivo. Ai, me enrola. Legal. Depois a gente aproveita pra falar um pouco sobre o que você tá fazendo agora. Você tá fazendo a segunda sombra, né? A terceira sombra. É, cara. Eu gosto de dar uma separada. Essas aqui são sombras projetadas, né? Eu tô usando aqui um de oclusão. Vou dar uma separadinha aqui pra me situar. Essas aqui são mais as sombras projetadas, mas eu dou com um pouquinho de volume ali no personagem, já usando laço e tal. Sempre usando laço de início ao fim. E aí, eu vou projetando um pouco. Mas depois, já tô entrando um pouquinho aqui nas sombras próprias do personagem. Acabou que eu tô misturando as camadas aqui. Tá, tá, tá legal. Na real, já tô entrando um pouquinho na volumetria dele. Com mascarazinhas, né? Assim. É um lance que eu aprendi, cara. Recente, assim, numa produção do Batman's Tech. É, a galera do Batman's Tech, eles usam umas paradas que eu achei legal, assim. Que é de usar a cor aqui com a máscara, né? Tem essa máscara aqui. Que aí, ele facilita você. Inclusive, pra visualizar o que é o que, né? Esse aqui, o pretão aqui, eu sei que é a sombra projetada. Depois que eu vou botando cor, aí eu sei cada cor que tá em cada camada, assim. Sem precisar... Legal, legal. Um pouco mais fácil. Dá pra editar elas e tal. Acho mais fácil. Que legal, que legal. Muito bom. Olha os toques aí, cara. Essa conversa até, inclusive, eu tô querendo ver se eu fico um pouco mais atento nos processos. Aí, a gente discute mais arte enquanto tu fala aqui, né? Então, por isso que eu tô te interrompendo mais, viu, Alisson? Porque a galera vem, né? E é lógico que o papo da história da pessoa é muito bom, né? A gente tá dando vários toques sobre como você pode encarar a rede social, como você pode encarar a sua arte, como você pode aproveitar a internet de uma forma saudável. Nós estamos falando de tudo isso e é muito legal. E é óbvio que o chamariz, né? Na hora que a gente corta, a galera quer só saber da técnica e tal, né? Mas passar por esses assuntos também é importante. Então, acho que aí a conversa fica num nível muito legal pra o pessoal aprender tudo isso, né? Porque o artista é tudo isso, né, cara? É a técnica e como você faz pra chegar até a técnica, né? É que, na verdade, pra mim, assim, a técnica é importante. Eu também escuto, né? O podcast, às vezes, e tal. Você fica muito, caraca, o que esse cara fez aí e tal? Eu fiquei mais preocupado de não aprender alguma coisa ali. Mas é muito, pra mim, pelo menos, é muito essa... O jeito que a pessoa pesquisa, o jeito que você... É aquela coisa, não é isso aqui que eu tô fazendo que vai resolver o seu trabalho. Até porque pra desenvolver o seu estilo, você vai ter que buscar... Isso, você vai ter que fazer, né? Isso aqui pode agregar no teu processo. E, claro, né, a gente tá aqui também pra mostrar um pouquinho desse processo, compartilhar um pouco isso. Claro, claro. E tem um valor agregado nisso. Mas, na verdade, o que vai fazer a diferença é esse jeito de pesquisar, né? A internet é um lugar gigante pra você aprender coisas, né? Desenvolver possibilidades e tal. E aí, ter essa curiosidade infinita, sem ficar... Usar ela de um jeito negativo, né? Um jeito frustrante, assim. Eu acho importante a pessoa pegar essa manha, assim, de usar ela pro bem, né, cara? Usar ela pra uma coisa que é massa, assim. De aprender novas coisas, se desafiar, né? De um jeito positivo. E até se ousar, né, cara? Assim, eu não tava falando... Quando eu comecei a entrar pra vida de animação, eu não sabia nada de animação, cara. Assim, a primeira animação que eu fiz alguma coisa... De novo, já era um desdobramento disso. Tem um artista local que é bem conhecido nacionalmente, que é o Chico, né? O Chico, ele é... Ele tem... Ele fez o... Como é que é o nome? O Piteco, né? Da Maurício 50 Anjos. Isso, isso. E ganhou o prêmio pra caramba. Que ele é um artista muito importante no cenário de quadrinho. Fez um quadrinho, né? É, o quadrinho. O quadrinho da MSPN. E aí, ele... Na época, ele tava participando de um clipe de uma banda local chamada Chico Corrêa. Uma banda daqui da cidade. E era um clipe que tinha umas fotoscopias, tinha umas coisas assim e tal. E eu tinha recém feito um curso, que inclusive foi onde eu conheci a minha esposa. Minha esposa, ela veio desse curso de animação. Foi na universidade, um curso aberto, um curso... Começou eu a entrar na universidade até. E foi onde eu tive contato com a animação, comecei a gostar da área da animação e tal. E foi a... Onde eu vi, né? Como é que era feito? Eu não tinha nem ideia de como é que era feito. Só o básico mesmo, que era... Aquela coisa de mesa de luz e não sei o quê. E filipar desenho e básico. Mas aí, nesse curso, eu tive uma noção, assim, muito por alto, usando... Um professor daqui, né? O professor Alberto Júnior, que é um pesquisador da área de animação. Ele, apesar de não tinha nada na universidade ligado a isso, mas ele pesquisa muita coisa nessa área, né? Não tem uns livros de história da animação que ele lançou e tal. Ele é bem importante, assim, também. E aí, por causa disso, eu falava muito de animação. Eu sempre fico muito empolgado com qualquer coisa que eu tô aprendendo, assim, na hora. Eu falo com todos os amigos, assim. E aí, na época, tinha um curso de desenho que ficava no Espaço Cultural. Eu fiz parte desse curso. Na verdade, era um desenho clássico, na época. Com um professor chamado Kremilson, que era, na ocasião, ele era professor lá. E eles tinham até uma divisão ligada a quadrinhos. Até um professor lá, que também dava aula de quadrinhos. E aí, Chico visitava o Espaço Cultural. Acho que ele vivia na região ali e tal. Ele gostava muito. Chico, pra quem conhece a pessoa que eu tô falando, ele é uma pessoa que gosta muito de conversar com as pessoas, de se aproximar. Ele é muito acessível, assim, com todo mundo. Legal, legal. Ótimo, né? Ele ia lá no curso. Ele ia lá pra conversar com a galera, pra trocar uma ideia e tal. E aí, ele ia lá nesse curso, que aí, depois, eu virei professor desse curso. Comecei a dar aula. Oh, que legal. E metade da turma, metade das vagas, era pra alunos de escola pública. A gente dava de graça pra galera aprender, desenho e tal, e ter acesso a isso. Sempre foi uma preocupação grande que eu tinha de dar esse acesso de uma forma que eu não tive, né? Então, tinha toda essa participação ali e tal. E aí, o Chico chamou a gente e falou, cara, tô falando bastante de animação e tal. Tem um clipe, né? Que a gente vai fazer. Acho que tá legal. A gente pode fazer juntos e tal. Da banda, né? De Chico Correndo e Electronic Band. E aí, era um clipe chamado Lele. Acho que ela é na internet até hoje. Eles procuraram Lele de Chico Correr. E é com o desenho dele, assim. É um trabalho grande, né? Chico também não anima. Ele não é um animador também. E tava se aventurando ali pela primeira vez em fazer alguma coisa animada. E aí, poxa, foi muito legal, assim. Aprender junto. Esse trabalho de pesquisar coisa. E desenvolver ali. Ainda mais com o Chico, assim. Porque eu já tinha uma puta referência no trabalho dele também. O Chico aqui e o Bel Dato são duas enormes referências aqui na cidade, né? Isso, isso que eu ia falar, cara. Que legal, né? Você teve ainda mais uma oportunidade com o Chico, né? Que da hora. É, cara. A galera... Isso é que é legal, assim, né? O pessoal de desenho, assim. Como um todo, é um pessoal muito legal, assim. Muito de compartilhar conhecimento. De trocar ideia mesmo. Eu nunca conheci alguém que seja muito idiota no sentido de... Cara, não venha me encher o saco, sabe? Eu sou uma estrela. Eu não vou falar nada sobre a vida, sobre carreira, sobre nada. Sempre, sempre, sempre que eu perguntei alguma coisa pra alguém, a galera foi super acessível. Então, tinha muito isso, assim. O Chico convidou pra fazer essa animação ali e tal. E aí eu fui fuçar ali com ele também. Um pouco de rotoscopia. A gente entendeu ali o processo. Aí fez alguma coisa ali em papel mesmo, né? Era em cima de vídeo, né? Algumas coisas tentando, algumas coisas ali. E chegou num resultado interessante, né? Foi o primeiro vídeo que a gente conseguiu fazer. E deu uma reflexão legal, cara. Ele foi lançado aqui num evento local que era de cinema. Era um cineporte. Era um evento da língua portuguesa. Vários países de língua portuguesa, da África, da Portugal mesmo e tal. Vieram pra cidade aqui exibir filmes e falar um pouco e tal. E tinha galera de animação, galera da Autodesenhos Animados. Eles vieram mostrar aqui o Woodstock, né? Que eles estavam... Acho que tinha acabado de animar e tal. Vieram apresentar aqui. E aí o pessoal que tava lá no momento e tal, pra mostrar um pouco da produção local, aqui não tem, né? Um cenário muito grande de animação. Hoje já tem alguns movimentos, até tem contato com alguns estúdios aqui como Molde, Estúdio. Tem vários outros estúdios aqui acontecendo hoje. Mas na época não tinha nada, cara. Era só o mato mesmo, assim. E aí quando eles foram apresentar alguma coisa, eles falaram, cara, do Alisson aqui ele faz... Porque eu tava com a minha... Na época era namorada, né? Minha atual esposa, minha esposa hoje em dia. Ela participou também do clipe, né? Ela também... Era ela que tinha mais interesse na animação do que eu, na verdade. Eu trabalhava com... Nessa ocasião eu tava... Eu trabalhava em livros, né? Eu fazia a educação de livros infantis e coisa pra ela. E a área editorial, né? Que inclusive foi até a indicação do pai do Deodato. O pai do Deodato, pra quem não sabe, foi um radialista aqui da cidade, né? E aí procuraram ele da editora, né? Um antigo... Um antigo... O dono da editora, o dono da gráfica, na verdade, que tava fazendo livros, procurou o pai do Deodato, que era um amigo antigo dele, entre empresários e tal, e pediu uma indicação de alguém pra desenhar, porque ele lembrava que o filho dele era um desenhista na infância, que era o Deodato, né? Aí o Deodato falou, não, cara, eu não vou trabalhar com ele. O cara já foi na minha área, ele vai ficar desenhando personagem de livro infantil e tal. Falou, tem uma galera aqui na cidade, tem um guri que vem aqui em casa que eu acho que eles vão curtir e fazer e tal. E passou pra gente, assim, a gente começou a fazer coisa pra isso. E aí o mesmo caso foi do Chico, né? o Chico convidou no mesmo sistema, assim, de chamar pra fazer animação. E aí foi disso, né? Voltando agora o corte, esse entre afas ali que eu falei como é que a gente começou no livro. Claro, claro. E aí no CinePort a gente, apresentaram a gente pra o pessoal da Oton, que eu acho que era um dos poucos animações que estavam sendo exibidas, assim. Tinha algumas e tal, mas a grande maioria era live action. E aí apresentaram pra Marta, a Marta Machado na época, falou, a galera aqui mexe com animação e tal, fez um trabalho legal, dá uma olhada no clipe de Lelê, eles fizeram aí, bem bonita e tal. E aí ela falou, pô, legal, manda um trabalho pra gente dar uma olhada, né? Aí mandei o clipe, mandei uns desenhos, mandei umas coisas lá pra eles por e-mail depois. E aí ele falou, pô, legal, cara, você quer trabalhar com a gente em Porto Alegre? Eu falei, caraca, como assim? Como a gente saiu daqui da cidade fora, a infância de São Paulo e tal, mas morar em Porto Alegre, trabalhar com desenho, o que é isso, né? Como é que funciona isso? Dá pra viver disso mesmo? Como é que é e tal? E aí eu fui conhecer um pouco do estúdio, né? Conhecer a... Procurar na internet, procurar informações ali que eles usavam. E aí eles até pediram um testezinho, e aí eu fui fuçar na internet, procurei o Mirage, né? Que era o antigo programa que eles usavam. Depois se tornou TV Paint, o programa de... TV Paint, aham. E, cara, eu fuçando de novo, catando internet, tutorial, não sei o quê e tal, e fiz um pedacinho, assim, uma ceninha, bobinha, assim, nunca tinha feito nada, mas só essa rotoscopia que eu tinha feito lá no clipe e tal. E fuçando, cheguei numa coisa, porque foi a oportunidade que eu tive de ver o que eles usavam profissionalmente, né? No estúdio de verdade trabalhava, que a gente fazia no papel e escaneava. Mas eles usavam uma coisa profissional, caralho, muito massa, tal, os caras usavam essa parada, eu vou fuçar aqui, onde é que fica a borracha, o lápis, entendi, vou fazer aqui agora a animação, o prêmio é prêmio. Aí fiz uma coisinha, eles gostaram muito lá do teste, e convidaram. E aí foi a minha esposa, também, ela também fez um teste lá e tal, a gente foi juntos. E aí eu fui trabalhar com a animação, cara, do nada, assim, chegar lá em Porto Alegre, virei animador full, frame a frame lá. E você foi morar em Porto Alegre? Fui morar em Porto Alegre, cara. E aí, dividi espaço lá na, porque o estúdio lá é uma casa, não sei como é hoje, mas era uma casa grande, que o térreo todo, a sala, onde era a casa e tal, é onde era o estúdio mesmo, onde aconteciam as animações, o pessoal fazia lá. E as partes se sembram quartos normais, que eles usavam, e era muito quarto, a casa era enorme, assim, e alguns quartos eles usavam para o escritório mesmo, do estúdio, né, coisa de, sei lá, financeiro, coisa toda. E tinha outros que eram quartos mesmo de uso, tinha cama mesmo para dormir e tal. O Otto morava nessa casa, o Otto, quem conhece o Otto, ele tem, ele mora, mas ele anda muito, ele viaja muito, ele muda muito de casa, então, era um dos pontos onde ele dormia, né, ele ia para lá de vez em quando, assim, que ele passava noites lá, assim. Mas tinha mais quartos. parecido com a Casa da Animadora aqui de São Paulo, né, que também é famosa, a General City. Sim, cara, eu acho que é bem nessa pegada, eles são, acho que é uma geração de animadores, assim, que tem esse perfil, né, o pessoal tem um trabalho criativo, que aí junta com o espaço de trabalho, e vira um ateliê grande, né, e agrega pessoas, agrega pessoas e tal, e aí virou isso, assim, a gente foi morar lá, ao pé da letra, a gente dividia a casa com o Otto, né, eu fui morar com o Otto, então, apesar que ele não dormia lá sempre, era ocasionalmente que ele dormia lá, mas ao pé da letra, fui morar com o Otto mesmo, assim, lá com ele e tal, e aí, cara, respirei outros ares, assim, de ver o audiovisual brasileiro, né, com uma pessoa de merda. Aí o mergulho na animação, né, que você não tinha tido, aí foi o mergulho, onde eu caí de cabeça de uma vez, assim, a gente passava 24 horas lá dentro, assim, dentro do estúdio, e, cara, e aí começou a gente ter contato com umas paradas que era muito grande, assim, tipo, o co-diretor desse filme, pra quem viu, que eu fui pra lá trabalhar no Attack as Bonas no Separe, né, e esse filme é um longa-metragem, live action, desculpa, frame a frame, full animation, que demorou muito tempo, assim, acho que uns anos pra ser feito, eu trabalhei nessa fase, eu acho que eu tinha, na época eu tinha uns 23 anos, 22, 23 anos, já tava em faculdade, né, quando eu entrei pra faculdade aqui, até falo da escolha que eu tive de faculdade, que como não tinha nenhum curso ligado à artes diretamente, ou era educação artística, que era onde minha esposa estudava na ocasião, ou era arquitetura, assim, não tinha outra opção, não tinha design, não tinha publicidade, e aí, cara, como eu entendi que meu trabalho é relação à comunicação, eu falei, o que que tem na comunicação que pode ser útil pra mim? E aí eu vi relações públicas, cara, minha formação foi relações públicas, eu vi que o curso era de noite, fantástico, não me atrapalha, trabalho, já que não ajudo, pelo menos não atrapalha, e aí, aí eu fui fazer, cara, RP, e aí eu, esse período que a gente passou lá na outra, foi um período que eu tranquei o curso, assim, foi, porque eu sempre priorizava, eu vi que eu ia aprender muito mais. Então legal, então só pra acentuar, então você fez, começou o curso, em João Pessoa, trancou pra poder ir lá fazer essa animação, e voltou e continuou, foi isso? E aí quando a gente voltou pra cidade, começou ainda trabalhando remoto, mas era um pouco complexo, a produção remota, é uma coisa que sempre foi complexa, até hoje é, toda a estrutura de trabalho necessária pra funcionar, e aí a gente diminui muito a produtividade, uma coisa é você estar trancado lá no estúdio o tempo todo, fazendo coisas, a gente não trabalhava o tempo inteiro, sempre a gente teve esse cuidado de não sobrecarregar de trabalho, mas você está imerso lá, aprendendo junto com o pessoal, ainda mais que eu estava aprendendo quase que do zero mesmo, era muito rico, desenvolver lá, e depois trabalhando remotamente, acabou que não tinha essa mesma atividade, era difícil fazer, e aí foi quando eu abri mão um pouco, eu acabei saindo do estúdio, do trabalho, pra voltar pra universidade, mas... Ah tá, então você ficou remoto pra esse mesmo estúdio, aí enjou o pessoal pra continuar a faculdade, e aí percebeu que não rolava, foi isso? É cara, ficou mais difícil assim, de fazer e tal, a gente ganhava produtividade, a produção era muito baixa daqui, e acabava não valendo muito a pena, a gente acabou, eu preferindo não continuar na produção, terminar a primeira faculdade e tal, e ver se era aquilo mesmo, que eu queria dar vida, pra poder focar depois, e até pra avaliar né cara, ver se era o melhor caminho mesmo e tal, porque uma coisa você está na hype ali, tudo acontecendo ali, envolvido, enfiado lá dentro, E outra coisa é você parar até você mesmo, e ver que eu trabalhei em publicidade, trabalhei com livro infantil, trabalhei com animação, o que eu quero disso tudo né, o que você faz sentido? Qual é a minha né, depois de toda essa pesquisa né, eu usei muito pra aprender né, pesquisar o que eu queria fazer né, até esse tempo eu também já tinha feito algumas coisas pra quadrinhos também, o quadrinho internacional, fazendo cores pra quadrinhos, acabei não mencionando, mas nesse meio tempo, antes de ir pra Otto, eu acabei fazendo umas coisas pra Glass House né, pra empresa que agenciava o Deodato na época, e fiz cores pra quadrinhos, até conheci um pouco desse universo, os problemas também que acontecem nesse, tem muito calote nesse ramo, é bem complicado, é importante falar também claro, é cara, é treta assim, eu ficava muito frustrado, foi uma época que eu fiquei bem chateado com o ramo de quadrinhos, era um ramo muito difícil de entrar, e com muito calote quando você tá nele, e aí eu era muito frustrado né cara, imagina um moleque de... Na época que eu tava nisso, você chegou a passar por essa experiência? De que? Desculpa? É, trampou e tomou calote, e passou por essa experiência, e meio que percebeu que não vale a pena, ou que eu fico meio chateado? Foi cara, na hora que eu tomei uns dois calotes ainda assim, no meio, e aí eu vi que, mesmo assinando contrato no ramo assim, esses contratos internacionais, ele não tem... É difícil sair atrás né, tipo, que advogado você vai pra processar o cara que tá lá, sei lá, em Houston, nos Estados Unidos, é meio complicado, imagina um moleque de 17, 19 anos, tendo que resolver uma treta dessa assim, então, não valia muito a pena, e a Glessalos acabava que não participava muito disso, nem que lavava as mãos assim, sabe? Era meio foda assim, mas, era... Aí não valia a pena, foi muito frustrante, era uma coisa que eu tinha... Como eu falei ali atrás né, eu tinha um sonho ali, trabalhar como o Deodato né, porra, quando você entra pra agência, a mesma agência que o cara trabalha, porra, agora virei a vida né, assim, tá tudo resolvido agora, e não era cara, tipo, é muito diferente assim, você leva muito, é muito pesado a produção, tem esse problema de calote, tem... E cara, você passa muito perrengue, tem os testes que são muito complexos, assim, que você tinha que lidar, e a maioria não era remunerado, é treta, assim, é uma coisa que tem fontes melhores de fazer as coisas, sabe? Depois eu aprendi o que é mercado de trabalho e tal, e é como eu falei, trabalhando em animação, trabalhando em publicidade, trabalhando em livro, trabalhando... aí você vai vendo qual é a tua, o que que funciona, qual que é a sua, claro, o que que é seu, o que que é realidade... Isso é bem importante você falar, cara, porque eu também tive que passar por uma porrada de coisa, e eu não sei se isso passou pela sua cabeça, assim como pra mim, às vezes a gente se sente, talvez, até um pouco perdido, em determinado ponto, porque você experimenta de tudo, não se especializa em nada, né, tudo bem que assim, tem épocas e épocas, né, eu acho que no passado, experimentar um pouco de tudo, era um pouco menos, era um pouco menos maluco, assim, né, porque tudo tava meio que em progresso ao mesmo tempo, você tava meio que aprendendo enquanto o mercado se formava, ou enquanto as chances se estabeleciam no país, né, então tudo bem você experimentar, né, e a estabilidade fazendo uma coisa só não era garantida, né, então... É, cara. Então, eu acho que com o passar do tempo, é, começaram a surgir os especialistas, assim, né, não sei se você tem essa visão assim também. Total, cara, o mercado mudou muito, né, nos últimos anos, e pra tudo, né, pra todas as áreas, assim, essa coisa de se meter fazendo uma coisa sem nunca ter feito, e tal, acabou sendo uma adrenalina que eu acabei agregando a minha vida, tudo que eu faço, eu sempre tento coisa que eu nunca fiz, mas é um pouco mais difícil hoje em dia pra fazer isso, justamente por isso mesmo, porque tem essa coisa de você já estar no mercado mais especializado, né, você vai no estúdio, tem a galera que só faz cenário, tem a galera que só faz animação, na época já tinha, né, obviamente já rola um pouco disso, mas tinha um pouco mais de espaço, porque tinha uma carência muito grande de profissionais, né, você não tinha tanta gente fazendo tanta coisa, e aí hoje em dia já é uma galera disputando mercado e tal, já tá parecendo um pouquinho mais o mercado estrangeiro, né, o mercado internacional, e aí fica, o próprio mercado internacional, né, muita gente trabalha posterior, eu mesmo, preste o serviço pro mundo todo, assim, hoje em dia, então começa a ficar uma régua mais difícil, né, de você se destacar no meio de todo mundo, aí começa a fazer sentido, né, as redes sociais, você se divulgar e fazer tudo isso, né. Muito bom, deixa eu só te fazer um, eu vou fazer algumas, vou te interromper um pouquinho aí, tá. Duas coisas que eu queria falar, uma, quero falar sobre esse seu processo, tá colorizando agora numa outra camada, não é isso? Sim, cara, tô trazendo aqui, experimentando umas cores, sempre pensando em design, cara, o tempo todo, assim, eu fico, pô, essa cor combina com essa, qual é a, tipo aqui, né, eu vou experimentar aqui uma tríade, né, de roxo com verde e laranja, vou falar um pouco da composição, ótimo, é, pensar em composição e tal, então toda hora que eu vou fazendo, são experimentações ali, de uma maneira que eu possa voltar atrás, pra pensar em design, pra ver se eu consigo aprimorar esse design, pra ver se ele fica mais interessante e tal, e aí eu vou vendo, pode ser que não dê, aí eu vou ajustando, vou vendo como é que funciona. E é um processo diferente, você tá colocando a cor, é, com color em cima daquelas, daqueles tons que você já tinha, né? É, eu fiz primeiro o estudo, eu comecei mais ali na, no shape, na principal, é mais bidimensional, mesmo a ideia, como é que as formas se conectam e tal, e aí depois o shape, pensando um pouco naqueles, tridimensionalidade e tal, nessa parte da tridimensionalidade, eu já vou pensando, como é que eu quero separar os tons, É, o quanto de degradê eu quero, se eu quero ele mais marcado, mais cartunizado, ou se eu quero ele um degradê super realista, assim, aquela coisa 3D mesmo, todos os tons. Aqui eu escolhi, ele é um pouquinho mais cartão, mais quebradinho mesmo, e aí vou avaliando, se eu quiser mais depois, eu vou lá na camada que está sombra, e dou uma borradinha, se eu quiser menos, foco, volta, e aí vai. Muito bom, legal, então, aí mais um processo legal aí do Alisson, mais uns toques de processo legal, e outra coisa que eu ia te falar, é o seguinte, você provavelmente deve ter compartilhado só o Photoshop, né? A tela do Photoshop. Sim. Talvez seja legal você sair desse compartilhamento rapidinho e voltar, para você ter o compartilhamento do seu computador, para você poder mostrar alguma coisa que a gente fala para ilustrar, então, por exemplo, você aceitou um filme que você participou, você quiser mostrar no YouTube, se tiver algum pedaço, né? Deixa eu pegar aqui o... Vou mostrar aqui até que as boas não se separam, ele está completo na internet, deixa eu ver aqui. Isso, e até mais tarde, na hora que você for mostrar seu Instagram, seu ArtStation, né? Seu portfólio, tá claro, claro. Ah, não, então já está aí, já, eu achei que você compartilhou tudo. Então tá beleza. Não, é porque eu estou compartilhando uma tela, né? Eu estou compartilhando um segundo monitor, Isso, só uma tela. Eu falo com você, onde fica a câmera e tudo mais, e o outro aqui é um segundo monitor onde eu estou desenhando, né? Melhor ainda, da hora. Aí aqui, esse filme que eu falei, O Isbona, que ele vai nos separar, ele tem trailer e está até completo aqui, Until Isbona Apart Us, em 2012. No YouTube. É, no YouTube tem ele inteiro. Tem vozes da Fernanda Takai, tem toda uma galera ali que fez o filme, isso aqui é o Autoguerra, né? que eu mencionei. Ele tem, cara, tem uns 50 anos de produtora no Brasil, assim, ele tem muita história, esse cara é muito gente boa, assim, de, da convivência, ele é uma pessoa muito engraçada, assim, é muito legal conviver com ele, né? Ele não só é uma pessoa que tem ideias engraçadas, assim, mas ele é uma pessoa muito divertida, de conviver, de estar com ele, assim, então foi uma época bem feliz, assim, bem legal, que a gente passou lá em Porto Alegre, assim, gostei muito da cidade. Eu passei o todo lá, acho que uns oito meses morando na cidade, trancado o curso aqui, tava de faculdade, e depois a gente ficou trabalhando na remota, né? Aí, ocasionalmente, a gente se bate, assim, alguém do estúdio vem aqui de uma pessoa, o próprio Otto vem exibir filme aqui no Nordeste, a gente se bate nos eventos e tal, então, mas participou daí toda essa galera aqui, fazendo vozes, né? Que é... Legal. Toda a parte de casting deles. Dá uma clicada aí num pedacinho pra galera ver, e só não esquece de desligar o áudio. Tá, deixa eu ver só o trailer aqui. Eu tô no fundo de ouvido, vê se vaza alguma coisa aí. Pra mim não tá vazando, então pode ser que não grave. Quer que eu compartilhe o áudio? Eu consigo compartilhar o áudio? desliga o áudio, porque pode dar problema no YouTube, cara. Tá bom. Então depois o pessoal pode dar uma olhadinha, depois com um áudio, só pra dar um gostinho, depois o pessoal procura, né, mano? Legal. Essa produção ali, cara. Tem toda uma estilização ali do Guazelli, né, Loha Guazelli, que é da direção de arte, com a Pilar Prado, e na época ele ganhou uns prêmios, assim, direção de arte, porque tem uma visão, um estilo bem interessante. Muito louco. É, muito, é muito, uma personalidade muito marcante, né? É, cara, ele tinha, e é tudo full, né, no frame a frame, e tal, nesses programas que eu falei, não tive paint, né, hoje, porque esse programa mudou de nome, ele mudou com, era Aura, mudou pra Mirage, Mirage, e depois eu tive paint, o programa francês, a galera na, na, Bob Elan usa bastante esse, esse, esse programa, né, pra animar, e cara, aprendi lá, assim, com o pessoal fazendo, né, e outra coisa que eu ia falar, nesse filme aqui, o co-diretor dele foi o, 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 Enio Torresan, cara, o Enio Torresan, assim, pra quem não conhece ele, ele foi o roteirista, né, do Bob Esponja, deixa eu ver se eu trago alguma coisa dele, e é, foi storyboarder da DreamWorks, né, ou ainda é, não sei, ele ainda é, cara, um diretor da DreamWorks, né, esse cara é foda, esse cara é muito gente boa, é, a gente conheceu ele lá, assim, ele, ele não tava lá, ele já trabalhava em Hollywood, já tava, tem uma coisa, velho, que era engraçada, assim, na época, que me chamaram pra Porto Alegre, nunca tinha animado na vida, e foi pra lá, né, só esses testezinhos, o pessoal gostou muito dos testes que eu fiz, mas eu não tinha experiência de fazer, eu sempre fui muito de enfiar a cara, fazer o melhor que eu posso no primeiro teste, e é isso que me levou pra estudo, então, eu não tinha experiência de animação, aí eu cheguei, já com total crise de, de autoconfiança, né, que você chega ali, de achar que, porra, eu enrolei os caras ali, mas e agora, o que que eu faço com isso, né, e aí eu cheguei lá, cara, com síndrome do, como é que chama, síndrome do, do impulsor, muita, assim, lá, né, e aí eu, poxa, né, vou fazer o trabalho, fazer o melhor possível aqui, pra fazer, e aí no meio do projeto, o Enio ainda não era co-diretor desse filme, né, convidaram o Enio como co-diretor, e ele veio visitar o estúdio, eu falei, agora, fudeu de uma vez, assim, agora, o cara, vem o cara da DreamWorks aqui, e eu vou fazer o que aqui, o cara, eu não sei animar nada, o que que eu vou fazer na frente desse cara, e aí ele, um storyboard genial, velho, esse cara é muito, muito foda, e aí, pelo fato da gente estar, na época, eu com minha esposa, a gente estava, a casa, como eu falei, era grande, né, do estúdio, mas eles não tinham tantos quartos, tinha um quarto que era de dormida, mas, tipo, a gente era os ópteis da casa, o resto da galera morava em Porto Alegre, mesmo tinha suas casas lá, a gente era a galera que foi pra lá, e não tinha onde morar, então a gente, por estar morando no estúdio, a gente recebia a galera, né, que vinha no estúdio, né, pra abrir portão, essas coisas, pra ver que o zelador da casa, assim, e aí o, o Enio, quando veio pra Porto Alegre, ele foi pro estúdio, né, ele veio do, acho que do aeroporto, direto pra lá, assim, e a gente recebeu o cara, eu fiquei gago, assim, na hora, eu não sabia o que falar com o cara, assim, falei, vai, oi, tudo bem, tal, não sei o que, você é o Enio, olha, e aí ele foi super gente boa, assim, tal, a gente, né, recebeu ele lá, enquanto eu tava esperando ali o Otto, né, pra poder fazer reuniões, a Marta, né, todo o pessoal da produção, e aí eu pentei ele pra caramba, perguntando de tudo que eu podia, um cara e tal, e aí ele foi super solícito, assim, e ele veio no estúdio, ele é muito gente boa, assim, cara, ele deu uma super atenção, assim, e já era uma novidade pra mim, eu saí do universo, né, da minha cidade, pra ir pra uma produção de animação longa-metragem, que já era uma coisa, bizarramente longe, aí de repente tem um cara de Hollywood que veio aqui na minha frente, o cara, que era o roteirista Bob Stone, e aparece no estúdio, apareceu, o cara tava fazendo, na época ele tava fazendo o board, não sei se era de Madagascar, cara, ou se ele já tinha, eu sei que ele já passou no Madagascar, B-Movie, era de, de, era transporção da DreamWorks, assim, e eu sou mais fã da DreamWorks do que da Pixar, assim, eu falei, caraca, como assim, velho, eu vi falar português, indo pro cinema, assim, o cara tá aqui, e aí eu falava com o cara, e ele, e aí ele tinha que fazer o board, né, do filme, ele foi fazer algumas coisas lá, e a gente trabalhou com ele, do lado do cara, cheirando o ombro dele, assim, pra ver como é que ele trabalhava, como é que ele fazia, o que é que ele gerava, e ele me explicando um pouco o processo e tal, e de novo, cara, foi uma puta oportunidade também, eu tive muita sorte, assim, de poder me aproximar de gente muito foda, assim, de ver de perto essa galera trabalhando, e de uma maneira super espontânea, né, assim, sem forçar a barra, sem pular o muro da casa de ninguém, sem ser o fã chato, enchendo o saco, era o contexto mesmo, você tá no lugar certo, não era certo, assim. Sem gerar polêmica na internet. Sem gerar polêmica na internet, era de fato, porque tava ali, no meio da galera dele, teve um misto de sorte, com mérito também, de exibir um teste, que a galera gostou. Não, cara, acho que é muito importante falar isso, Alisson, acho que é muito importante falar isso, desculpa te interromper, mas uma coisa que a gente falou também, se eu não me engano, do Roca, acho que do Anderson, não lembro se a gente falou, mas, cara, a maioria das oportunidades aparecem, e aí pode parecer de uma forma meio que assim, QI, porque você conhece, porque é amigo, mas, cara, no ramo do desenho não funciona assim, ou você desenha bem, ou você tem talento, ou não vai rolar, né, então, na verdade, vai ser o mérito mesmo, cara, você desenha bem, você tem um portfólio, né, cara, e você foi conquistando as coisas, cara. Obrigadão, cara, acho que é importante dizer isso, assim, também, né, porque uma coisa que pode parecer estranha, não era meu amigo de escola ali, que me chamou pra trabalhar num negócio ali e tal, não era isso que aconteceu, esses amigos que eu fui fazendo são amigos por trabalho, né, assim, talvez o próprio contato que a gente teve veio disso também, quer ou não, eu trabalho na Split, você também trabalha na Split, chegamos lá por desenho, por outras, e hoje somos colegas ali de trabalho, somos amigos ali, e nada impede que eu te indique pra um trabalho, você me indique pra outra coisa, e assim que isso vai acontecendo, é no meio do trabalho, apesar de não ser uma seleção do trabalho, esse exemplo é perfeito, é dessa maneira que acontecem as indicações, né, porque a gente se aproxima de alguma forma, e é isso aí, muito louco. Eu acho que é bem isso, assim, inclusive, e é super comum isso acontecer, né, você tá tendo trabalho, você vê, é aquela história que eu tava falando, você resolve bem um problema, cara, você indica, até porque quando eu indico o seu nome, eu também tô colocando o meu na reta ali, na reta ali, então, eu não vou indicar qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que de fato vai resolver aquela questão, né, e aí, se eu me aproximei de uma pessoa ali que tem, é uma boa pessoa, eu tive um bom contato com ela, é natural você virar um colega de trabalho e também um amigo daquela pessoa, você acaba dividindo um apartamento, você começa a trocar ideia, viaja junto, é natural isso acontecer, e aí uma coisa vai virando outra, minha vida foi muito cheia disso, assim, então, embora que... Perfeito, você, eu não quis te interromper e nem vou me estender nisso, porque não é o caso, mas, cara, é muito parecido, é muito espelhado, né, cara, a gente também teve, eu e o Otto, a gente teve um momento com o Enetor Rezan, acho que se não me engano, um evento que a gente ganhou gratuito, né, numa época, e o Elton, acho que até chegou a trocar ideia com ele numa época, o Elton também trabalhou no, no, nesse mesmo, filme, né, acho que ele chegou a fazer alguns, alguns intervalos, coisa assim, né, e aí, é isso que é interessante, né, também morei em outros, em outros estados, né, então, é, cara, é, tá na aventura, né, tá, é, cara, tem que se entregar, pra fazer a parada, né, é isso aí que era a nossa época, né, eu imaginei. Tem muito disso, né, porque acaba que, como o trabalho remoto era um pouco mais difícil, você tinha que fazer essas parcerias, né, tanto era difícil, é, contra as oportunidades, né, como era difícil achar gente pra fazer, então, quando a galera achava alguém que tinha alguma habilidade, era normal pra arrastar a galera, vamos lá pra Porto Alegre trabalhar, ou não sei o que, então, igual lá, essas loucuras, assim, né, tô abrindo aqui também o que eu citei antes, pra ilustrar um pouco a ideia, o Lelê de Chico Corrêa, esse aqui é velho, acho que até convertido de vídeo, então tem umas linhasinhas e tal, formar três por quatro, então é meio cortado aqui, é esse aqui, né, que o, tá no estilo, quem conhece o desenho do Chico, né, como eu mencionei, Chico Leite, acho que ele se apresenta assim, como nome completo, é, é o estilo dele, né, o estilo dele é muito reconhecível, assim, de quadrinhos, e aqui é a versão animada, a gente fez, é o traço dele com rotoscopia, então a gente pegava, como a Disney clássica fazia, mais ou menos, né, de pegar um ator, fazendo algum movimento, e a gente colocar aquele traço em cima do ator, muita coisa aqui que tá em cena, né, e aí eu fiz uma ceninha só, a hora que ela tá dançando ali, no final, acho que foi a primeira animação que eu fiz na vida, e aí depois vocês podem ver com calma ali, acho que essa aqui foi do próprio Chico, eu lembro que era um menino andando na esteira, vai sair do Chico também, no frame, no frame, tem uma hora, essa aqui foi a verdade da minha esposa na época, acho que essa caminhada pro fundo, a hora que ela tá pegando flores, era tudo assim, cara, uma divisão assim, bem informal, tudo em papel, escaneado, lápis 6B, a gente não sabia usar a mesa de luz, então era um desenho por cima do outro mesmo, e aí saiu um filme, saiu um filme, cara, essa dancinha aqui, ah, da hora, eu fiz esse lencinho com gravidade zero ali e tal, meio flutuando, inclusive até inspirou a cena seguinte, porque eu tinha feito a física das flores que estavam bordadas na roupa dela, porque na história ele cai no chão, eles acharam legal e começaram a botar uns closes ali, dali, porque até não tinha bem um roteiro muito elaborado, então era meio que na animação a gente decidindo coisas, né, e aí foi desenvolvendo bastante coisa, tinha muito after effects também, a imagem é bem ruta, assim, muito desenho junto com after effects, e aí a camada de desenho, aí tem coisa que a gente botava um loop de desenho ali pra flipar e tal, pra mexer, então tinha muita coisa junto ali, com essa estética aí, de lápis. É uma chuva de referências aqui na conversa com o Alisson, né, então, cara, valeu pela generosidade de mostrar um pouco e de falar da galera, né, mano, dessas referências aí brasileiras importantes, né, na torre. Passa questão, cara, é uma galera que me ajudou demais, assim, a poder fazer alguma coisa hoje, assim, aprendi muito com a mão na massa com essa galera, então vale muito a pena. Legal. E aí, como é que foi, vamos tentar, acho, voltar a sua cronologia aí, mano. Tá. A gente, então, parou com você morando em Porto Alegre, não, aí você voltou, né, aí você tava já em João Pessoa de novo, trabalhou de frila e não deu muito certo, você falou, né? Sim, cara, eu não curti muito. E aí você parou e qual é que foi a partir daí? Então, aí eu me preocupei mais em terminar a faculdade, né, eu falei, pô, o primeiro terminal que eu comecei ali atrás, e tal, porque tem aquela coisa também, né, a faculdade, apesar dela não estar me ensinando, eu falei, o que diabo você foi fazer numa faculdade de relações públicas e saiu de um estúdio lá em Porto Alegre trabalhando com o cara da D-Works, assim. Aí o cara, que é aquela, né, velho, assim, era um trabalho divertido, assim, interessante, tava aprendendo pra caramba ali com a galera, mas era um estúdio de audiovisual, trabalhando com edital, um salário de estagiário ali, não era uma coisa que... Ah, legal, você fala isso. Assim, tinha toda uma coisa de insegurança, né, de trabalho ali. Então, cara, primeiro deixa eu resolver umas coisas, que aí, queira ou não, minha família também tem essa preocupação, assim, é hora que, por mais que meus pais não tiveram, principalmente por isso até, né, meus pais não tiveram uma formação escolar, acadêmica e tal, eles queriam, né, uma realização pra eles ter um filho que fez a faculdade, né, pra eles, é importante isso, assim, eu respeito isso. E pra mim também, né, era um pouco mais de segurança, né, o João Pessoa, pra quem conhece, e acho que é uma situação de vários lugares do Brasil também, quando não tem uma indústria muito grande, assim, de geral, né, indústria mesmo de fábrica, de grandes coisas assim, acaba que não tem muita oportunidade pra galera de outra coisa que não seja, ou vai fazer, trabalhar em loja, ou vai ser funcionário público, não tem muita alternativa de você se dar certo na vida de um jeito um pouco mais planejado, estruturado. E aí, trabalhar como funcionário público, fazer um concurso público, acho que isso acontece em todo lugar do Brasil, Brasil, mas pra cidades menores, assim, cidades que não tem uma grande indústria como São Paulo, uma grande, matrizes de empresas, por exemplo, como São Paulo tem, acaba sendo mais próximo com a possibilidade de desenvolvimento, né. Embora que meus pais não batiam o pé, você tem que fazer concurso e tal, mas era um caminho viável, era um caminho que parecia interessante pra fazer. Falei, poxa, se for pra fazer concurso, eu prefiro ser professor, eu prefiro dar aula, assim, eu já dava aula de desenho, eu gostava de dar aula e tal, e era uma coisa que eu podia estar numa área mais fácil, eu não ia, sei lá, carimbar a coisa no banco, assim, eu não queria fazer um negócio totalmente fora do... Fora da área do que você tava querendo. Já que é pra ser alguma coisa ali que eu tô... próximo do desenho e tudo mais, o que tá mais parecido ali com isso é ser um professor de artes, de comunicação, de cinema, sei lá. O pessoal tava, na época, falando até de um curso novo que eu ia abrir aqui, que é de Mises Digitais, que tem hoje, né? Hoje em dia, quem estuda aqui tem a possibilidade de fazer esse curso. E aí eu falei, pô, vou ser professor desse curso, vai ser uma possibilidade de trabalhar nessa área e tal, é legal, né? E aí eu fiz a... terminei a faculdade, falei, pô, vou fazer um mestrado, que é importante pra formação pra tentar a vida como professor ali e tal. A formação acadêmica é a régua, né? É onde você consegue passar numa prova de mestrado, desculpa, uma prova de professor, né? A formação acadêmica, você tem artigos que você escreveu. Então eu comecei a entender um pouco mais essa área acadêmica, né? Até pra... pra ver por onde ir, né? O que... E aí, desde a própria faculdade, eu comecei a... Eu já tinha também pingado lá dentro, depois que eu voltei lá da Otos, eu fui trabalhar num laboratório que tem lá de computação, né? Que é o LAVID, o Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital. É da área de Ciência e da Computação, não tem nada a ver com a comunicação, é do outro lado da faculdade, mas eu vi que eu estava precisando de alguém lá pra fazer design de interface. Também não sabia fazer nada disso, mas pela experiência que eu tinha de agência, né? De ter feito algumas coisas de design e tal, também era uma coisa que tinha pouca gente pra fazer, ainda mais estudante, né? De faculdade, não tinha curso de design na universidade, então qualquer pessoa que tivesse uma habilidade, ele seria útil pro processo ali. Eu só tinha programador lá e a galera que tinha que fazer interface com os negócios e, cara, como é que a gente resolve isso e tal? Aí eu mostrei o portfólio, cheguei lá com o portfólio de desenho mesmo e com muita coisa de... de interface, coisa que eu tinha feito pra design mesmo, folder, cartaz e tal, e ocasionalmente até tinha umas coisas mais interativas, assim, site, alguma coisa que eu tinha feito em agência e serviu. A galera me chamou, né? Eu comecei a trabalhar lá com eles e aí eu conheci realmente o universo acadêmico, assim, comecei a escrever artigos com a galera da área de computação e comecei a ver outras possibilidades de trabalho, assim, no universo... nesse trabalho um pouco mais formais, né? Essa coisa um pouco fora do universo da arte, assim, um pouco da... conhecer isso, né? Não que um fosse melhor do que o outro, mas entender essas outras possibilidades também. Essa dinâmica, né? Como é que essa... Trabalhar com isso, né? E aí vi, teve uma hora até que eu tava até interessado, falei, poxa, realmente lá na Oto, por exemplo, é um trabalho legal, né? Eu gostava do negócio, mas, cara, pagava mal, assim, não era um negócio que dava uma sustância, assim, de trabalhar com... a longo prazo, né? Na segurança. E aí... É, demorou pra ter sustância, né? De projetos dos seus estúdios, né? Então, esse momento inicial, ele era meio instável mesmo, né, cara? É, aí eu falei, pô, foi interessante ali com a galera e tal, eu gostei muito de fazer isso com ele, mas é difícil replicar isso, né, cara? Eu vou ter que morar lá em Porto Alegre, lá em São Paulo, não quero deixar meus pais aqui, como eu falei. Meus pais já me tiveram com mais idade, né? Então, eles já tinham... Já eram um candidato avançado, eu sempre tive muita responsabilidade de tomar conta deles um pouco, né? Assim, de ficar de olho se tem problema de saúde, né? Desde novo, assim. Meu pai já tinha... Meu pai já teve muito problema de estar cardíaco, de câncer na garganta, teve muito problema de saúde. Então, era uma coisa que eu lidava desde novo, assim. Eu tinha que ficar com cuidado, poxa, tem que estar próximo da minha família pra ajudar meus pais e tal. Em todas as circunstâncias, assim. Então, nem cogitava a ideia de morar em São Paulo, assim. Ela também era um grande... Ainda bem, cara. Eu levava em consideração, assim. Só de estúdio. É, cara. Mas eu queria muito, né? Poder morar nos estúdios, trabalhar nos estúdios e tal. Mas eu tinha noção de que não era uma realidade pra mim. Assim, não foi muito distante pra mim, porque tinha outras responsabilidades e eu não queria mesmo, cara. Eu não... Me ficava mal, assim. Era uma coisa que eu não curtia muito, deixar minha família de longe e tal. Embora que, com o tempo também, eu fui aprendendo que eu não sou médico, também não ia poder fazer muita coisa se meu pai adoecer. Claro, é claro. Mas pra mim era muito doloroso, assim. Tá tão longe da minha família, assim. Meu pai adoeceu, qualquer coisa assim. Ele não tá perto, assim. Ele tinha muito problema de saúde, assim. Até hoje tem. E aí, cara, eu conheci essas frentes e tal, mas teve um dia, cara, que me deu um estalo. Assim, tipo, eu me lembro que eu tava numa madrugada, velho. Assim, porque, como todo trabalho tem seus perrengues também. E eu lembro que os caras iam fazer uma apresentação, eu acho, em algum congresso, sei lá o que era, e precisava de uma apresentação, de alguma coisa lá. No dia seguinte, aí eu tava editando um vídeo, cara, de um programa que eles tinham lá, que era de conferência médica. Tipo, um médico poderia, à distância, acompanhar uma cirurgia. Mas não ele mexendo nas tripas de ninguém, assim. Ele acompanhando os estudantes do outro lado. Ele, por exemplo, ele tava fazendo uma cirurgia aqui, os estudantes de uma faculdade lá no interior, não sei de onde, poderiam ter uma aula com ele mostrando como é que ele tava fazendo o procedimento. E é um sistema todo diferente, porque tem um sigilo das imagens e quem tá ali. Então, e aí era o Lavide que tava cuidando disso. Como um laboratório de vídeo, computação voltada pro vídeo, eles tinham toda essa, como é que eles faziam a rede funcionar, porque era uma rede mais avançada. Dava um backbone, não sei o que lá, RNP. Era todo um sistema que não é a internet normal da gente. É a internet meio mais interna. E aí eu tinha que fazer um vídeo mostrando esse negócio. Lá vai eu editando, cara, o pâncreas de alguém aqui, os estudantes lá de cá e eu fazendo os cortes de vídeo. Eu falei, cara, tem uma coisa muito errada na minha vida, assim. Eu, de repente, tava num estúdio, né, lá em Porto Alegre e tal, fazendo umas coisas legais. Aí tô eu aqui agora, achando que eu vou ter uma vida estável fazendo uma edição de vídeo de um pâncreas de madrugada. Aqui tá muito errado esse negócio. Nossa, entendi, entendi. Aí eu instalo assim, eu falei, velho, tem que organizar, é um hábito meu, quem me conhece, eu tenho uns mind maps, umas coisas de parar, botar tudo num paredão, assim, porque tá na minha cabeça. Dá um teu cinco minutos. É, cara, horas, cinco minutos, foi meses, assim. Não, os paredão gigantes. Não pode falar, mas sim, sim, sim. Cara, eram uns paredão gigantes, assim, eu falei, poxa, o que que eu gostei aqui de trabalhar em publicidade? O que que foi legal aqui em quadrinhos? O que que foi legal aqui em tal coisa? E aí eu ficava, tipo, publicidade, tem seus perrengues lá, trabalhando em madrugada, não sei o que, mas era um trabalho em equipe muito foda, era muito gente boa trabalhar junto, criar junto, isso era massa. É, mas eu acho que... É, 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 presencial é uma coisa maluca, né, quando se aprende, enquanto a gente, mesmo em publicidade, eu gostava muito da publicidade por isso, aí publicidade, tinha vantagem que pagava um pouco melhor, então era um ponto positivo. É, animação juntava tudo isso, mas pagava muito mal, aí eu, caraca, então, né, era ruim. Trabalhar com quadrinhos, tomei muito calote, assim, mas era legal, trabalhando em projetos grandes, internacionais e tudo, mas trabalhar sozinho, é ruim. E aí eu ficava, cara, tentando equalizar, assim, vendo o que era melhor de fazer de todas essas experiências que eu tive ali. E eu cheguei à conclusão que a que mais equilibrava era a animação, né, assim, por quê? Aí minha conclusão na época, poxa, animação, ela é uma área de audiovisual que não participa só de filme, apesar que eu tava num projeto edital ali, mas ela tá na área de games, ela tá em efeitos de filme, ela tá em propaganda, ela tá em um mercado absolutamente grande, e aí inclusive permitiu fazer outras coisas, né, eu trabalhava na publicidade com vídeo, em animação, trabalhava com a equipe criativa, né, desde a pré-produção ali ligada ao estúdio, desculpa, numa agência de publicidade e tal, até a galera do estúdio mesmo, executando a animação, então assim, tinha muito mercado, tinha como dar aula, porque eu ia abrir esse curso de mídia digitais que tinha uma ligada com a animação, eu conhecia professores que eram pesquisadores da área de animação, mesmo pesquisadores acadêmicos, dessa área, a computação, eu entendi lá dentro do universo da computação, tem vias ligadas a isso, a computação gráfica, a games também, agora tinha um departamento lá que se interessava por games, e pô, tem super área pra trabalhar nisso, eu vou me enveredar nisso, eu vou enfiar a cara e estudar isso. Aí o mestrado que eu fui fazer na ocasião foi o mestrado de design, aí eu fui pesquisar, cara, depois desse mindmap eu fui pra internet, aí eu parei assim e fui olhar onde é que eu podia fazer o mestrado, aí o que que tem no Brasil que eu posso utilizar e que não tire tão longe disso, o que que tem em Recife? Eu fui olhar pra Recife, que é a cidade vizinha aqui, duas horas de distância daqui, e aí descobri lá que no departamento de design, eles têm umas pesquisas lá voltadas pra artefatos digitais, que é mobile, celulares, desculpa, mobile, internet, é, na época nem é artefatos digitais, o ex-design é um pouco ligado a isso, assim, e tem games também, é lá, tem um mercado de games muito forte, eu falei, caraca, é aqui, é aqui que eu tenho que, foda-se, eu tenho que entrar aqui de qualquer jeito, e aí, eu sempre fui assim, cara, meio focado, legal, legal, e aí eu falei, eu tenho que entrar aqui, eu falei, pô, mas como é que eu entro aqui, tem uma galera que estuda design lá, eu nunca estudei design na vida, assim, não tem, não tem esse conhecimento, né, tem um monte de graduando lá de design, e eu tenho formação em, sei, relações poucas, como é que eu entro nisso aqui, né, e aí, fui ver lá o que era no teste, várias exigências pra entrar na coisa, eu falei, pô, tem que estudar o quê, são dez livros que tem que ler aqui, beleza, vamos ler, aí peguei, ver os livros todinhos, em biblioteca, tirando xerox, tentei comprar alguns que não achei em xerox, né, em biblioteca, porque eu fui lá na, na, em Recife, apesar de não ser aluno de lá, mas tinha biblioteca de lá que podia tirar xerox, mesmo não sendo aluno de lá, eu poderia tirar xerox na faculdade, né, lá dentro da biblioteca tinha, e aí eu fui, cara, tirando xerox nos livros inteiros, assim, e li tudo que eu podia estudar, que nem um animal, assim, por conta própria, assim, fundamento de design, metodologia de design, e cara, eu fiquei apaixonado, assim, achava fantástico aquela metodologia, como é que você cria produtos, como é que você cria, com fundamento, assim, não só no coração, não, assim, metodologia de, de design mesmo, de, até os livros até hoje, do Burdick, do Bruno Munari, é toda a galera de design mesmo, assim, tem uma metodologia de como fazer, desde um alfinete a um avião, assim, né, a parte de levantamento de problemas, de produtos, é de produtos, e aí eu adorei, assim, me apaixonei pelos livros ali, que nem um louco, assim, e aí passei no, no, no teste depois, tirou uma boa nota, assim, foi legal, e aí eu entrei na, nesse universo acadêmico, lá em Recife, e comecei a, a entender um pouco melhor isso, né, lá na prática, né, por ter passado em laboratório, eu já vi a galera escrevendo artigos, já tinha escrito alguns artigos, também me favoreceu na época, e aí eu comecei a, essa coisa de apresentar, coisa em congresso, sabe, entender o universo acadêmico, e tal, e lá também eu conheci muita gente, que, tava, já tava mais avançado ali, estudando pra ser professor, eu já era professor, e tava querendo fazer um doutorado, coisas mais avançadas, assim, e me permitiu conhecer, por exemplo, uma faculdade, que eu não conhecia, que era a ESO, né, uma faculdade, faculdade Barros Mello, que fica em Olinda, que tinha um curso de animação, cara, assim, o cara é que, como assim, tem isso, eles tavam procurando um professor na época, pra dar aula de animação pra jogos, procuraram alguém lá no departamento, que era o departamento de jogos e tal, e aí me indicaram, assim, poxa, eu tinha uma pesquisa na área de animação, tem tudo a ver comigo e tal, mas eu nunca tinha feito nada pra jogos, eu falei, poxa, é muito distante do que eu faço aqui, não tem relação, e aí tinha um amigo lá, um cara que, que tava, do mestrado, eu ia ser um colega do mestrado, que era um game designer, um cara sempre profissional também, um músico, genial, cara, e ele falou, ele que tinha falado disso, tinha me indicado pra fazer isso, falou, cara, vai lá procurar e tal, os caras tão procurando gente lá, falei, velho, por que a gente não vai junto? Você dá aula de game, né, falar de game e tal, eu não sei nada de game, nunca, nem comecei nada de game, e eu tiro todas as dúvidas que foram de animação, mas eu não vou, tudo que entrar de grana é teu, eu fico como um assistente teu lá, só pra conhecer a faculdade e tal, porque, poxa, é muito legal, a faculdade de animação, eu queria conhecer, né, e puder participar lá, não cobro nada, e você dá aula lá, e eu fico só tirando dúvida de animação, ele, vamos lá, aí quando a gente deu aula junto, era desse jeito, essa loucura, o cara dando aula, e eu tirando dúvida da galera, o que fosse relacionado com animação, ele mostrou como era a interface de animação lá, eu dava aula de fundamento de animação pra essa galera, era essa parte de, dos princípios de animação, toda essa coisa mais, mais, né, de animação em si, e ele pegava toda essa parte de games, como é que eu enfio isso dentro de um Unity da vida, como é que faz isso acontecer, né, já, e aí, rolou, a galera curtiu muito a didática, como eu dei aula lá, e me convidaram pra aula de animação mesmo, aí sim, eram outras disciplinas que tinha na faculdade, de animação avançada, de outras coisas mais práticas, assim, porque também é uma coisa que eu aprendi nessa ocasião, é que o universo acadêmico, ele tem muita carência de pessoas que têm prática de estúdio, pessoas que sabem fazer a parada, e é uma distância muito grande, né, assim, a galera que faz essa coisa no estúdio, e a galera que está na universidade, né, com as coisas que são pré-requisitos pra virar um professor de faculdade, e aí, cara, a galera começou a me jogar tudo quanto era coisa prática, assim, comecei a dar aula de vídeo, de animação, de 3D, sem conhecer direito do Blender, das coisas, era, e aí eu adorava, cara, eu ganhava ali pra, eu aprendia, e aí dava as aulas com base nisso, assim, até fica, foi muito rico, assim, pra mim nessa época, eu também pude formar muitos alunos, né, assim, foi uma época que, toda a galera que eu tive contato, assim, na época, né, desenvolvendo ali animações e tal, aprendi muito com os alunos também, né, de ver a galera fazendo, e também de como liderava o processo, eu dava aula de animação avançada, quando a turma fazia um curta, então, cara, me deixava muito próximo da pipeline, ali, de uma criação completa, né, de como é que faz o board, como é que gera o produto completo, né, que por mais que eu não tivesse feito isso no estúdio que eu tava, que eu era um animador, coordenar a galera fazendo um projeto completo, te coloca na situação de diretor, né, de orientar a galera, de passar as demandas pra cada um. É, a simulação, né, a simulação da pipeline de produção, né. É, então, essa experiência, cara, que me trouxe outras oportunidades, assim, de direção mesmo, né. E aí, por isso que os próprios alunos, né, tinha um grupo de alunos lá, que ele tinha um estúdio de live action, era um aluno um pouco mais experiente ali, de jornalismo, ele tinha seu, seu estúdio ali, de produção, de coisas live action mesmo, pra, geralmente, eram matérias de, matérias pagas pra TV, ou até propagandas que ele fazia, tinha todo o aparato ali pra cinematografia, assim. E aí, ele queria abrir essa divisão, ele fez o curso nessa intenção, né, o Ulisses, ele fez esse curso nessa intenção de trazer alunos, né, pra, pra, pra faculdade, pra esse estúdio dele, que ele tava formando. E aí, foi quando ele me convidou pra ser diretor desses alunos que ele tava formando. Ó, que legal. Que é a ViewCine, hoje em dia, eles têm vários produtos lá, vários filmes que eles fizeram, e eu fui diretor de vários deles, assim, né, o Além da Lenda, o Pedrinho Estrela da Sorte, é, e aí, cara, virou, era pra ir pelar em profissional, assim, era coisa de colocar os alunos mais destacados que a gente teve no curso e tal, pra fazer... Tem registros desses filmes na internet pra gente ver? Também não. Cara, tem. Eu não sei se eles são complexos na internet. É alguma coisa que você acha legal mostrar, né? Tem sim, cara. A galera fez um trabalho bem bonito, assim. Ó, Além da Lenda Animação. Essa aqui, depois, ele virou até uma série de... de... livros. Ó, esse... Ele virou um filme, de longa-metragem também. Ah, que legal. Ele tem toda uma série, cara, que... Esse trabalho aqui bem... E é tudo com as lendas brasileiras, né? Então, a gente teve a oportunidade... que demais, pô. Como é que a gente faz uma série onde as lendas brasileiras ali interagem de uma forma cômica e divertida pra apresentar isso pra galera hoje, né? Quais são os perrengues que uma lenda, uma lenda, né, um folclore brasileiro, iam passar hoje, né? A gente colocou aquela coisa dela tá... São lendas que estão sendo... Não estão sendo tão respeitadas como antigamente, né? Ninguém tem medo delas mais, porque todas elas têm um universo ligado a terror. Então, os meninos ficam zoando deles, assim, não tem medo deles de jeito nenhum e tal. E eles se veem meio que numa crise existencial, assim, eles não sabem muito o que fazer e tal, vão procurar uma terapia. E aí vão pro terapeuta, todos eles se encubram. Passam por esse terapeuta. Igual o deus dos americanos, né? É, leio isso, assim. Isso. E aí é toda essa coisa de encontrar esse terapeuta onde eles são apresentados, né? Vão falar da vida deles e tal, e o que eles passaram de perrengue ali com as crianças ali, por que ele não tá conseguindo fazer o que ele fazia no passado. Seja proteger a floresta, seja fazer a criança dormir na hora certa, toda coisa que essas lendas passam, né? E aí a gente conseguiu apresentar, todos eles têm um momento de apresentação da lenda, é bem curtinho os episódios, né? O que foi pra TV, acho que tem cinco minutos, o episódio completo tem sete. E a gente conseguia passar, cara, bem divertido, assim, bem engraçado, assim, o dia que a gente passava, o Corupira ali, ele é meio... É como se fosse o cara do... O Robin, que ele é meio chato, assim, ele é meio político, todo certinho, assim, todo rápido, assim, meio ninja, né? E aí ele interage ali com a... Com a Flozinha, que é uma lenda mais nordestina, assim, que ela tem uns cabelos longos, que chicoteia as pessoas que tentam invadir a floresta e tal, e ela tem uns barulhos... Quem é do Nordeste deve conhecer bem essa lenda. E ela é meio... Meio... Como saci, quase, assim, sabe? Ela é muito traquina, assim. E aí a gente botava ele junto com ela, ela zoando dele o tempo inteiro, deixa de ser nerd, não sei o quê. E ele era todo chato, e ficava essa interação engraçada, assim, com os dois. Então foi bem divertido fazer esse projeto. Legal. E você realizou isso dentro da faculdade, então? Então, esse aqui já foi dentro do estúdio, né? Esse estúdio foi com os alunos que estavam ali. Da faculdade a gente fez muita coisa das disciplinas mesmo, né? E aí acabava que, como o espaço era pequeno, né? Tinha pouca coisa, pouco tempo pra desenvolver. Acho que tem pouca... Talvez os alunos postaram alguma coisa, não tem nada deles, assim. Mas formou muita gente que hoje são... Claro, claro. São mais que trabalham na Inglaterra. É, na Capunçal. Pra formar galera, né? A gente formou muita gente, cara. E tem toda gente que tá trabalhando... Até na Split mesmo tem alguns alunos que estão... O Bruno Antônio, né? Que é um dos roteiristas da Split hoje. Foram dessa época aqui, trabalhando comigo depois no Além da Lenda. E aí formou galera, velho. A gente já tava com 20 pessoas, 20 animadores no estúdio. Aliás, eram 15... 13 animadores? Era 15? E aí outros roteiristas... Eu sei que formavam a equipe que passava de 20 pessoas. E era todos... A maioria deles eram ex-alunos. Seja da faculdade ou seja de cursos gratuitos que eu comecei a dar pra catar a gente. E era... Eu dava um curso gratuito, vi que a gente tinha mais potencial. Fazia algum trabalho... E já selecionava. É, eu aproveitava... Treinar a galera... Mas que, cara, que aventura bacana isso aí. Eu nem imaginava disso aí. Eu até fiquei interessado pelo projeto. Depois eu vou dar uma assistida. Porque é muito da hora. Tanto a ideia quanto a maneira como você realizou, né, cara? Sim, cara. Eu acho que aqui tá até ele completo, viu, gente? Tem... Esse Além da Lenda aqui, eu achei o episódio completo aqui. Como é que é a apresentação. É, o canal Além da Lenda. Além da Lenda. É isso mesmo, né? É, o canal Além da Lenda e a animação. Até hoje a Split, a Viu, alimenta esse canal com vários conteúdos. Aí eu acho que eles já estão todos aqui. E a produtora, né? O Divan ali, né? Tendo uma terapia com esse senhor ali. Tem todo um plot twist com esse senhor. Não vou entregar, mas assiste o episódio todo. Esse senhorzinho aqui tem todo uma... Uns bastidores ali da vida dele. Então, vale a pena, gente. Dar uma acompanhada, assim. Ver todas as lendas. As lendas brasileiras, todos os referenciados ali naquele material do... Do dicionário de folclore brasileiro, do Câmara Cascudo. Então, isso me ajudou também, cara. Fazer uma pesquisa acadêmica das paradas. Só que antes de começar a ir pra lá do narrativo. Fazer decente, né? Pra poder entender a lenda. Representar a lenda de uma forma coerente, né? É, aqui a gente não teve aquele cuidado documental. A gente brincou mesmo, assim. A gente dá uma zoeira grande ali na história. Que é pra ele ficar divertido, né? Então, a gente brinca. Não é o piraclássico, do jeito que tá nas lendas, né? Claro, claro. Mas a gente se fundamenta neles. Então, a gente ficava tentando... A gente lia o negócio e fala, como é que eu posso brincar com isso aqui? Como é que eu posso explicar com ele? Como é que eu posso explicar pras novas gerações o que essa lenda dos anos 20 era, assim? Sabe? E quantos episódios tem e a duração dos filmes? Só pra ter uma ideia. São três episódios, se não me engano. De, em média, seis, sete minutos. E isso ganhou edital pra ser realizado, né? Imagina. Edital, edital da Uncine, né? Legal. Foi passado ali na EBS, né? Comunicação, EBS... Então, isso é coisa ali de editais, né? Aí, aqui, já tinha um cenário, que foi depois do AnimaTV, né? Quando eu falei lá da Oto, que era meio difícil viver disso e tal, porque também a função que eu fazia era muito iniciante, né? Uma coisa meio básica ali, de estagiário. Claro, claro. E depois que eu comecei a trabalhar mesmo na área e tudo... E aí, eu comecei a viabilizar isso de outras formas, né? Os alunos... O valor que realmente a gente tinha era baixo. Sempre era difícil de fazer. Mas era uma forma que eu fazia como fosse parte do curso. A galera trabalhava no projeto. E aí, tinha esse cuidado também. Não era se aproveitando da galera de mão de obra barata. Tipo, a galera nunca animou na vida. Aí, eu pegava... Por isso que eles estavam recebendo... Não, acaba virando uma oficina, né? Que nem eu vi... Eu não sei se você chegou a ouvir a conversa com o Sérgio Glenes aqui no canal. Ele tinha iniciativas parecidas, né? Fez alguns filmes importantes aí também. Ligados ao folclore brasileiro, inclusive. Lá no Rio de Janeiro. Na Montirio e tal, né? Então, depois dá uma olhada. Mas são parecidos até na quantidade de... Iniciativas nesse sentido, né? É, cara. Porque é isso, né? Assim, começa a ser viável, né? Esse aqui é um outro projeto que a gente fez lá também. Vou mostrar ali enquanto eu tô falando. Ele tem uma... Esse aqui é de futebol, né? Tem todo mundo pegar de um garoto que gosta de futebol. E tem chuteiras que... As chuteiras deles são vírgulas. Ela toma vida e... Ajuda ele a ganhar os jogos e tal. Enfim. E aí, ela tem alguns momentos que aparece ali. Mas é o que eu tava falando aqui. Era disso, né? Como o edital, né? Ele tem um espaço... Isso é que é legal, assim, os editais, né? Se você usar bem. Ele não é... Ele não se propõe a... Mesmo que ele não se proponha aquela coisa de... Vamos derrubar a Disney, assim. A gente não vai concorrer com os maiores estúdios do mundo, assim. Sim, sim. Mas ele dá um espaço... Porque a galera, quando assiste, às vezes, os projetos falam... Ah, mas a gente assistiu aqui alguma coisa, né? Que veio da Coreia e é muito mais legal, assim, tal. É muito mais bem animado. O roteiro é muito mais divertido e tal. Cara, mas leve em conta isso, assim, sabe? Como é feito esses projetos? Ele, por não ter uma... Uma régua tão pesada, assim, do mercado, né? Que quando você vai pra uma Netflix... Hoje a gente trabalha nisso, né? Na... Fazer um projeto pra Netflix, pra Cartoon Network, pra... A régua dessa galera é muito absurda, assim. Não dá pra qualquer um chegar nesse projeto, né? As seleções são muito rigorosas. Desses projetos, não, assim. Como é pra TV pública, ele tem uma... Um espaço maior de trabalho. Que, na verdade, o importante deles é justamente isso. Você explorar a cultura brasileira. Mostrar histórias que esses projetos grandes, assim, Dificilmente vão mostrar, né? Vão ser a falar dos Estados Unidos, Do cotidiano do high school, né? Do americano. Então, esse jeito de contar a história É interessante também pra os editais, né? Eles sempre buscam isso. Claro, claro. Isso que acaba sendo importante. Aí é um bom, um excelente espaço Pra treinar a equipe, né? Toda. Não é à toa que essa galera hoje Tá trabalhando na Toma da Mônica, Tá trabalhando na Cartoon Saloon, Tá trabalhando na Inglaterra. Porque teve uma oportunidade de começar aqui. Então, isso é que é legal. Eu acho super... Não, é... Então, é isso que eu dizia, cara. Tipo, a possibilidade de fomentar, né? Tanto a educação quanto criar a cultura, né? Cara, é... Quando você consegue ligar as duas coisas, É uma coisa muito gratificante, né? Eu imagino. Cara, eu sinto muito orgulho, assim. Não só pelas produções feitas, Mas pelo processo que isso aconteceu, né? Não só... O quanto de vida transformou nisso aqui, né? A gente tinha uma galera que a gente Já tava no estúdio e hoje, cara. A galera até hoje tá com vida feita e carreira... Esse projeto é de que ano? Pra entender esse período aí, seu... Cara, o primeiro Rorando da Lenda Acho que foi 2017, se não me engano. Esse aqui eu acho que foi por 2018... Não, 2017... Foi por aí, 2018, 2019. Eu sei que era um ano depois do outro, assim. A gente emendou vários projetos. E aí, quando trocou todo o governo E teve problema com cultura, Ministério da Cultura e tal, Atrapalhou bastante o sistema cultural. Eu não tava... O pessoal já tava fazendo o longa do Além da Lenda Nessa ocasião. Eu já não tava mais no estúdio. Eu já tava trabalhando com a Chatrone, na época. E aí, a Chatrone tava com interesse De abrir uma divisão de animação. Pra quem não conhece a Chatrone, Eles têm uma... Vou mostrar o trabalho deles aqui. Legal. Ele é uma... Na verdade, é uma empresa americana. Ao pé da letra, ela é americana. É tipo o CNPJ dela é americano. Porque ela é fundada por uma brasileira E um americano na Califórnia. Ela tava lá na ocasião. Ela se formou lá. Era uma pessoa que... Do audiovisual. Fazia roteiros. Acho que ainda faz até hoje. A Karina, né? Shunzi. Ela sempre trabalhou em... Era como o Inetor Rezan. Um brasileiro que trabalha No ecossistema de Hollywood. E aí, ela abriu esse estúdio, né? Essa coisa pra fazer projetos audiovisuais e tal. E o foco desse estúdio é muito esses projetos latinos. Da Gabri Estrela, Juaca. São projetos que tem atores brasileiros. Toda essa linguagem. Não só brasileira, mas da América Latina. E aí, ela sempre dirigiu. Sempre foi showrunner. Que é o termo que se usa pra... É quase como um diretor, né? Uma coisa que acompanha várias etapas ali. Pra esses live actions. E aí, na ocasião, eles estavam buscando... Eles viabilizaram, pra quem conhece aí o Book of Life, né? Esse... É... Do Guilherme Del Toro, né? Eu passei com o Guilherme Del Toro. Ah, sim. É lindo, é lindo, né? Uhum, uhum. Os viabilizados... Eles foram... Não os criadores, né? Eles viabilizaram como um todo. O criador foi o Jorge Gutierrez, né? O Jorge Gutierrez. Que tem toda essa coisa ali. Cultura mexicana e tal. E aí, eles têm esse pé bem forte na animação, né? Aí, o Rodrigo Olaio, que trabalhou comigo, né? Ele foi o... O... Quando eu tava nesse período, né? Eu também fiz muito freela, né? Fazer muito trabalho de freelancer. Quando eu era professor, também, comecei a fazer palestras. E aí, conheci uma galera do audiovisual brasileiro. Que aí, comecei a fazer, remotamente, trabalho de storyboard. Eu fiz muito trabalho de storyboard pro Dino Aventuras, né? Ah, legal. Aí, a gente chegou no Dino Aventura. Tá certo. Tinha uma história aqui, ó. Ele tem uma... Era um personagem da Danone, né? Na verdade. Que ele passava na Disney Channel. Isso. E aí, era a direção do Forne, né? O André Forne. E aí, tinha uma equipe que era genial. A gente já trouxe, até pra conversar aqui, o Roca, né? O Roca, né? Direção de arte, né? Ele fazia direção de arte. Tinha o Vitor Sampaio, que hoje em dia também tá em Hollywood, fazendo coisa. A Lívia, né? Constan, que fazia coisa lá também. O Pedro e o Ninho. Cara, só gênio, assim. A galera muito foda que tava trabalhando nesse projeto. E me convidaram, nessa época, pra fazer board. Eu recebi a proposta deles. Acho que eles conheceram alguma palestra que eu tava dando. Acho que alguém indicou. Se não me engano, foi o Bruno Monteiro. Que tava presente numa palestra que eu tava falando. E aí, ele falou, cara, tem... Parece que ele falou dessa produção que tava começando e tal. E eu tinha algumas amostras de board que eu tinha feito e tal, pra projetos pessoais. Que eu mostrei lá, né? Tô parecendo com aqui, nessa carreira, né? Falando um pouco de carreira, nessa palestra. E aí, eles... Pô, acho que dá pra você trabalhar no projeto e tal. Que tava começando isso aqui. E aí, eu trabalhei na primeira temporada, metade da primeira temporada inteira, fazendo um storyboard. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Esse aqui é um portfólio antigo. Olha lá. Portfólio secreto do Alisson. É, cara. Tinha... Eu vou ter isso, não. Tem... Opa. Foi isso. Peraí. Olha lá o que você vai mostrar aí, hein, cara. Uma ação, talvez. O seu vídeo sumiu, cara. Sumiu? Ah, acho que foi a partilha. Deixa eu compartilhar. Peraí, sentou aqui. É, se você quiser mostrar primeiro, depois voltar a câmera, não tem problema, não. Ah, você tá falando do meu vídeo, da gravação, cara. É, seu vídeo. Não sei nem como é que volta. Nem sei como volta. É, não tem problema. Depois você volta. Não tem... Tá bom. Mostra aí. Ah, depois... Cara, eu não vou... Eu não sei se eu vou achar aqui. Tem... Animatic Re... Talvez? Eu sei que tá no meu YouTube, cara. Tem... Tematic Re... Storyboard. Bom, tá trazendo outros caras aqui. É como eu falo, às vezes eu não coloco coisa na internet. Sim, é. Nem sempre é fácil de achar quando são portfólios antigos, né? É, cara. Fica bem... Mas depois eu posso te mandar e tal, a gente... Legal, legal. Tudo bem. Aí tem uns portfólios que eu tava falando, assim, que eu fazia... Eu já misturava uma parada de 3D com 2D. Eu fazia... Ah, você fazia um pouco de câmera 3D já, né? É, já fazia as câmeras em 3D e aí já aproveitava com, né? Trazer toda essa... E aí essa linguagem foi muito útil aqui pro Dino, né? Valia muito pra direção, escolher as câmeras e tal. Porque eu ia trazer muitas sugestões ali, desenhada por cima do 3D, direto. E misturava muito essa linguagem. E aí serviu bastante, o pessoal gostava muito dessa linguagem e foi muito divertido também de fazer. Aprendi muito também no processo. Conheci muita gente. A galera do audiovisual, assim, né? Cenário de animação começou a me ter... Aí começou essas indicações no meio audiovisual. A galera, pô, tem um cara ali que fez um bode legal e tal. Também era carente de bodes no Brasil, assim, era difícil de ter gente. E aí, cara... E era bem saturado já de arte. Eu queria fazer desenho e tal, mas já era uma galera desse tipo de... Aqui já tinha uma galera, é verdade. Presencial, né? Também era meio injusto, assim, eu fazer remoto ali. Mas o bode era uma coisa que a galera topava fazer remoto. E, cara, eu trabalhei em muita coisa, assim, no Irmão de Orel. Eu fiz bode, eu fiz coisa pra show da Luna. Tinha coisa pra... Tem muitos projetos, cara. Eu fiz até coisa da Toma da Mônica, antes de hoje em dia trabalhar com eles. Eu fiz coisa pra Toma da Mônica. Enfim, teve um monte de projetos que eu participei. E aí, nesse meio, onde eu conheci a galera da Chaprônica, que eu falei, né? O produtor desse projeto aqui, que aí fez parte disso aqui. Eu não sei em que ponto ele entrou, se ele passou pela fundação. Mas o Rodrigo Olaio, ele fez parte disso aqui. E aí me convidou nesse estúdio, pela versatilidade de coisas que eu já fazia, de 3D, misturava com o borde, desenhava. E criava conceito direto no borde. E essa loucura que eu fazia. Ele falou, cara, ele tá abrindo ali uma divisão de animação e tal. A gente tem uns projetos pra criar, fazer bíblias de pitchings, pra apresentar pra canais e tal, viabilizar esses projetos. E a gente queria que você fizesse, né? Todas as bíblias de pitchings, bordes e tudo que fosse ali, como artistas em house da casa. E é por isso que eu saí da Viu, na ocasião, e comecei a trabalhar remotamente pra eles e tal. E a letra, eles não tinham uma sede, não tinham um estúdio. É uma galera de produção, produção executiva. Então, eles viabilizam projetos, assim. Não tinham um lugar, assim. Apesar de eles serem um escritório deles, mas não é um estúdio. É um escritório formal ali, né? De burocracia, vamos dizer. Mas essa parte de desenhar e tal, e fazer, eles não tinham... Até hoje, na verdade, eles não têm uma sede pra estúdio. Mas aí eu ficava criando todas essas coisas ali, remotamente e tal. E aí tem um monte de projetos que aí eu não posso mostrar nenhum. Mas tem um deles que eu posso falar, do Bim Maluquinho, que é um do que saiu e tal. Esse já saiu. E você tava trabalhando, então, com eles aí nesse momento aí. É, deixa eu ver se tem... No ArtStation, cara, eu acabei que... Eu não coloco ele... Eu tenho ele meio que fechado ali no ArtStation. Isso, já aproveita pra mostrar seu Instagram e seu ArtStation. Depois a gente tenta voltar sua câmera. Vê se você consegue voltar sua câmera aí rapidinho. Tá bom, deixa eu só ver aqui se eu consigo compartilhar. Vê se só ligar funciona, senão... Senão eu faço você... Você sai e entra rapidinho. Aí eu volto. Opa, cheguei. Ótimo. Isso foi um desenvolvimento visual da série, quando eu era o único artista do projeto. Como eu participei como primeiro artista, era o artista de desenvolvimento do projeto, então tinha toda a exploração ali visual de como é que ia ser o estilo do projeto, né? Você diz, o maluquinho, então... Até tem um ano aqui, você gosta de registrar ali os anos, 26 de setembro de 2020. Então, tem os cartazes iniciais do projeto, como é que ele ia ser, quando a Netflix divulgou e tudo mais. Como é que era o estilo do Ziraldo, como é que eu tava adaptando ele pra uma linguagem moderna. Então, tem toda uma linguagem ali, o que combina com esse design, o que não combina com ele, pontos importantes e tal. Eu acabo que eu não publico isso, porque como ele é um pouco distante do portfólio que eu tenho feito hoje, eu acabo não colocando pra não gerar demanda nessa linha. Ah, tá bom. É que é um traço muito cartunizado, muito voltado realmente pra um mercado de animação, né? Sim. E bem diferente do que ficou depois, né? Também, eu acho esse traço mais expressivo com referências de... que eu curto mais, até. Sim, cara. Ele foi evoluindo, né? Esses aqui acho que estão um pouco mais perto dos finais. É o mais próximo, é. Mas sempre a exploração ali de design e tal, animações também. Isso aqui, deixa eu ver se eu baixo aqui pra mostrar isso. Vou salvar o bicho aqui. Legal. Isso aqui, por exemplo, eu fazia... Ah, é um... Eu não fiz em nada. Eu fazia um monte disso, assim. Esses walk cycles e tal, pra galera ver como é que o projeto ia ficar, qual era a personalidade dele. Aí, justamente, é só ver essa atividade que me ajudou muito, assim, né? Na hora que eu ia animar, eu ficava experimentando aquela animação Rubber Rose dos anos 20, da Disney. Muito bonito, cara. Era muita experimentação, assim, né? Pra gente ver o que ia funcionar, o que ia... E era isso, cara. Tem muita coisa. Ilustrações, expressões. Bem grande, assim. E era isso que eu fazia. A pré da pré do Benino Maluquinho, então. É, isso aqui era antes de... Ele não tinha nem canal. Não sabia nem onde ia ser exibido. Eles estavam ainda tentando aprovar com a Netflix ainda. E aí, eu tinha que fazer pra aprovar a Netflix brasileira, né? E a latina, né? Porque tinha... E a americana. Então, tinham três instâncias de executivos ali pra chegar em uma apresentação que funcionasse, que fosse legal e tal. E aí... E também com o Ziraldo, também, né? Ele também... Respeitando ali o traço dele, né? Toda a herança, né? Da criação dele e tudo mais. Embora que a Chattano comprou os direitos de desenvolvimento, né? Tinha uma certa autonomia de fazer. Mas, cara, tem todo o respeito, né, cara? O cara... Não dá pra brincar com o cara da casa com esse nome, né? Pois é. Então, tinha... Apesar que eu não trabalhei diretamente com ele, assim, mas é uma baita honra, assim, de poder participar ali, né? Desse desenvolvimento ali com uma... Um artista desse porte, assim, né? E eu tive muita sorte. Trabalhei em cada frente dessa, né? Hoje eu tô na turma da Mônica, pra mim, é outra realização, assim. Legal. E agora essa Artstation geral, né? Olha quanta coisa legal, né? O portfólio do Alisson é muito legal. Eu já tinha visto, já. E uma baita referência, né, mano? De como organizar um portfólio, de como ter um trabalho... É, cara. Referência é uma palavra forte. Porque, assim, tem... Ah, eu acho. É muito variado, assim, de... Hã? Ele é muito variado, assim. Todo mundo fala de seguir um estilo só, né? Tem uma unicidade ali nos processos. Eu tento unificar naquilo que eu quero desenvolver mais. Você quer mostrar. É. Então, você vê que tem projetos... Eu faço de tudo, assim, né? Tem projetos que é muito cartunizado. Tem projetos que é muito realistas. Tem projetos que é intermediários. Mas eu gosto, realmente, desse universo aqui. Essa coisa de fazer esse desenho mais cartoon, né? Com uma pegada de... Com uma iluminação mais realista, né? Realista. Eu gosto muito disso, né? Dessa coisa... Até brinco ali em projetos pessoais. Como é que seria uma... Agora, esqueci em português. Walking Races é uma corrida maluca. Ah, sim, sim. Como é que seria uma corrida maluca, renovada, né? Uma nova versão dela e tal. Que bonito, cara. Então, essa cara... Caramba. De produção 3D, sempre o que eu... E sempre trazendo um pouco de influência brasileira, né? Os carros brasileiros. Os carrinhos daquele, né? Um Bungel, esse 84, né? Que faz um tanque de guerra com ele. Uma Brasília, pra virar um carro de um das cavernas. Um Fusca, né? Pra fazer isso aqui. E essas coisas são estudos seus? São estudos meus. É que entra mais pessoal, que... Infelizmente, eu não tenho tanto tempo de fazer o que eu gostaria, assim. De tanto projeto pessoal. É. Ocasionalmente, eu tento fazer alguma coisinha. Esse dilema é duro, né, mano? É, cara. Os projetos pessoais não poderem ir pra frente, porque a gente tá trampando, né? É, cara. E muito design direto no 3D. Eu gosto muito disso aqui também, de pensar em... Ah, você já vai no 3D direto, né? Porque você teve aquele momento de estudo que você comentou na faculdade lá, né? Então, aí comecei a criar coisa direto em 3D, quando é pra projeto 3D. Quando é estilo de... Esse aqui, por exemplo, foi coisa da Chatone também, pra explorar o design pra um projeto. Então, algumas estéticas diferentes e tal. Legal. Então, eu achava isso muito legal, assim, de poder fazer, né? Eu particularmente queria ver dois. Passa esse primeiro, claro. Eu quero ver até o final. Mostra, mostra, mostra. Aqui? É, não quero te interromper aí na escolha. Porque vai que tem coisa legal, né, cara? Esse aqui é um longa-metragem, né? Que saiu do meu amigãozão. Ah, do meu amigãozão. Também fiz alguns conceitos. É, eu lembrei aqui que você tinha feito algumas coisas, porque isso eu trouxe pra cá. Ah, da hora demais. É, então, na verdade, eram os que eu queria ver lá, né? Que no seu portfólio. É isso aí. Olha que lindo, cara. Você fez coisa pra caramba, então. Tem, cara. Tem bastante coisa que eu fiz lá com eles. Só que era, entra num assunto que eu tava falando até sobre gestão de tempo, né? Acho que é uma coisa que a gente... Isso, vamos falar. Cara, eu gostei muito de trabalhar com a galera da 2D Lab, assim. Era muito divertido de trabalhar junto. Mas eu já tava como diretor de arte na Split, cara. E aí é um cuidado que eu tenho, assim. E não só pela Split, como eu tava trabalhando pela Mump, né? Esse personagem aqui... Deixa eu ver se ainda tem o site da Mump. É um estúdio 3D. Que atende... Acho que ainda tem aqui. Eu falo agora porque o Fred, né? Que é o dono desse estúdio aqui. Ele tem um... Ele foi pro Canadá agora. Começou num projeto, num estúdio grandão lá. E essa frente aqui de trabalho, pra mim, foi... É sempre divertido. Eu gosto de trabalhar com o Fred. Eu ganhei amigo meu hoje. De vários projetos. Até hoje trabalho com ele, fazendo coisas. E a gente fez vários... Todos esses projetos aqui, eu fiz design pra eles, né? E é uma outra frente que eu tava... Eu trabalho nisso aqui, geralmente, pelas manhãs. Eu tenho o hábito de acordar cedo, assim. Entre as 5 horas da manhã. Esse projeto aqui é um pouco mais nessa frente de desenvolvimento visual. E aí, é uma coisa mais autônoma. Não tem tanta comunicação em tempo real. Eu posso fazer coisas e depois mostrar pra galera. Então, fica um pouco mais fácil de gerenciar nesses horários alternativos, assim. E aí, dá pra conciliar tranquilo, assim, né? De ter um projeto ali, onde eu consigo... Um estúdio que eu atendo desse jeito. E de tarde, eu atendo a split. Então, nunca chocou. É sempre tranquilo, assim, a gestão de tempo. Dividir o tempo, né? É muito importante você falar isso. Eu acho que é um bom que na minha, assim. Deixa eu falar. Não, é isso mesmo. De dividir o tempo em dois, né? Em três, às vezes. Que é pra galera que ainda dá aula à noite, às vezes, né? Então, isso é muito comum, né? Apesar de eu achar, assim, que às vezes uma coisa pode vazar na outra. Como que você se organiza, cara? Conta um pouco, assim. Então, cara, é aí que entra essa coisa do... Com o tempo, né? Assim, eu tenho uma noção muito clara, assim, de quanto tempo eu levo pra fazer cada coisa. Assim, pra mim, não só... Aí a experiência vai somando, né? O que eu fazendo, com o meu jeito, leva pra fazer. O que outra pessoa, em média, levaria pra fazer. Como eu posso facilitar o trabalho de outra pessoa pra que ela alcance uma velocidade maior, quando eu sou diretor. Então, assim, começou a ficar... Por ter participado de muita coisa, eu já tenho mais noção do tempo que isso... Como funcionou. E aquela conversa que a gente falou de como o tempo é dinheiro, como o tempo tem remuneração e tal, ficou mais claro, assim, pra mim, de quanto custa cada coisa que eu faço. Assim, quanto eu preciso pra fazer minhas coisas. Quanto eu tô... Se eu tô atolado de trabalho, então eu posso cobrar mais caro. Então, assim, eu tenho noção de quanto... Como fica cada coisa ali, né? Quanto difícil é pra mim, mais caro ele tem que ser. Então, começou a ficar mais óbvio, assim, pra mim. Então, volta nessa história que eu tava falando da 2D Lab, né? Era um terceiro estúdio que tava na pauta pra atender. Eu falei, caraca, eu não vou conseguir fazer isso. Na qualidade que eu preciso. Já tô fazendo design aqui com 3D. Que, pra mim, tem essa coisa também em jogo, assim. Pra como eu tô aprendendo no processo. Eu tô já num estúdio de 2D, que é a Split. Tem toda a pipeline ali de 2D. Tem bastante inovação, bastante coisa que eu faço. Inclusive, porque na Split, na real, eu tava trabalhando em projetos que é esse, assim, até o... Você tá trabalhando ainda, né? Nesses projetos. Que ele tem uma pegada mais realista, né? Então, essas frentes aqui, por exemplo, esse, né? Do My Life. Você participou aqui fazendo personagens e tal. Sim, sim. Ele é feito com base 3D, né? Então, tem 3D com desenho sobre, né? Meio Spider-Verse, né? Tem toda uma pegada assim. Então, essas experiências mescladas me fazem aprender. E esse desafio me deixa muito feliz, assim. De poder continuar desenvolvendo coisas, continuando em técnicas. Tem direções de artes diferentes que você consegue montar uma pipeline funcional pra você gerir, né? Eu pido nisso, assim. Eu gosto muito de fazer... Como você pesquisar maneiras novas de fazer a coisa e aí, de repente, vira uma pipeline e essa pipeline tem que virar funcional pra ninguém enlouquecer trabalhando, assim. Quantas horas demora pra fazer cada coisa de uma maneira segura pra a gente conseguir seguir uma pipeline inteira, multiplicar isso e dizer que hora vai entregar o projeto finalizado, assim. Então, a gente tem essa segurança sem ninguém virar noite. Eu também luto muito por causa disso. Porque como a gente tem toda uma estrutura de planejamento antecipada, cara, também não vem com alteração de última hora, num método criativo ali, com coisa que... Claro, claro. Eu sou bem chato. Programas intrincados aí pra poder funcionar legal com quem tá trabalhando e pra quem você tá atendendo, né? É, cara. E aí fica saudável, tá ligado? Fica saudável e produtivo pra todo mundo. Aí, geralmente, fica legal. Isso. Vamos fazer uma conversa, tá? Já vou falar aqui, já pra ficar gravado, né? Vamos fazer uma conversa sobre gestão de tempo aqui, uma live. Não sei se você vai vir sozinho, se você vai vir com outra pessoa junto pra gente poder dar duas visões. Mas já tá o convite. Então, a galera que tá assistindo aí e quiser comentar o que acha disso, gestão de tempo pra artistas, né? Acho que é um rolê legal, né? Pra gente falar aqui. Importante. Acho que é um tema que dá pra gente entrar a fundo aí num outro momento, assim. Mas vale a pena, cara. É tudo interessante. Muito importante. E aí, a gente... Eu tava falando, né? De você ter pelo menos mais de um estúdio. Eu costumo fazer isso, assim, né? Ter pelo menos dois estúdios que eu trabalho de uma maneira mais... Um frila fixo, digamos assim. De você poder atender a mais longo prazo, assim. Pra que te dê uma estabilidade. Eu alcancei essa estabilidade por causa disso. Porque quando tem um que... Eu tava procurando o site da Mumpi por isso, né? O estúdio, ele ainda funciona, ele ainda atende clientes e tudo. Mas a demanda dele maior acabou se reduzindo. Acabou que a gente não tem essa parceria mensal como eu tinha anteriormente com o Fred, com a equipe da Mumpi, né? Então, não tem essa parceria fixa mais atualmente. Porém, atualmente, já comecei uma parceria nova com a Madbug. A Madbug Creations. Que é um outro estúdio que a gente trabalha no sistema de agenciamento. E aí, a gente divide ali processos e tal. E o foco deles é um pouco maior ali na área de games, na área de... Coisa de desenvolvimento. Board games também, ilustrações e tal. Então, é outra frente também bem legal. Tenho feito muita coisa aqui pra alguns clientes que eles atendem. São clientes bem legais ali. E aí, a FanForge. Ford, que eu acho que faz a... O KeyForge, que é um jogo de cartas. Tenho feito umas ilustrações pra eles. As Outplay, a gente tinha feito os jogos e tal. Um monte de coisa que não pode ser divulgada, né? E tal, mas pelo menos que tá aqui eu posso mostrar, né? Não, não, legal. E à medida que for saindo, a gente vai atualizando a conversa, né? Que com certeza você vai voltar aqui pro canal. Seja por live, seja por mais uma conversa... A fase 2 aí da conversa, né, mano? Sim, sim. E aí a gente vai atualizando. Porque esse é tipo do cara, mano, que tem que seguir mesmo e acompanhar, né? Assim como a gente... É, cara, meu perfil... Eu atualizo pouco, tá? Então... Isso. No Instagram, eu coloco... Quando eu lembro que tem que existir lá... Fala como é legal te seguir. Isso é legal você dizer. No Instagram, então, não vai encontrar quase... É, tem... Uma atualização muito precisa, né? Tem poucas atualizações. Ocasionalmente eu coloco alguma coisa lá pra pessoal ver que eu tô ouvindo. Mas, por exemplo, eu tenho colocado algumas coisas que são estudos bem pessoais, que é de estudando em Unity. Eu, como eu falei, eu fico pesquisando coisa nova o tempo inteiro. Atualmente eu tô pesquisando, eu tô estudando mais o Unity e tô pesquisando um pouquinho até de programação. Até pra processos que a gente faz, pra acelerar processos. Dar pipeline de animação, né? Fazer crop de cena. Essas coisas eu fico tentando acelerar o máximo possível. Com programação, tarefas repetitivas. Então, lá tem umas coisinhas de Unity que eu tô testando dentro de games. Aí aqui são projetos pessoais que aí eu posso divulgar. Eu, de vez em nunca, eu posso postar alguma coisa que eu tô fazendo. Aí, pelo menos, os estudos eu coloco lá. Como é que dentro do Unity, como é que eu preparo materiais e tal. É o que eu tenho colocado ultimamente. Muito bom. Instagram do Alisson, Alisson, a Underline Rick. É. CK, né? É, Alisson Underline Rick. E tem um Underline no final também, né? Tem um Underline no final também. Isso. Ele fez no final. E aí, às vezes, divulgação de vaga também, quando a speech abriu agora há pouco. Isso, aí você aproveita pra fazer também. Legal. A gente, né? Tava diretamente selecionando pra turma da Mônica. Eles divulgam aqui também. Então, fica de olho lá. Vai ter uma atualização de vez em nunca, mas é um bom caminho também pra ir se conversar. Sim. E uma outra coisa também que é legal. Eu sempre pergunto pra galera, Alisson. A galera tem livre acesso pra te perguntar coisa? Você tem esse perfil de educador, né, cara? Eu acho que... Cara, pode, velho. Pode, sim. Eu não tenho muita restrição. Pode ser que eu demore um pouco pra responder e tal, mas eu me sinto até honrado, assim, de poder colaborar na carreira das pessoas, como pessoas me ajudaram na vida. Assim, sabe? Total, né? Eu sempre fui penteiro de perguntar coisas e tal. Óbvio que tem aqueles limites ali, né, de quando... Às vezes não dá, não me manda. Às vezes demora um pouco, né? É porque eu... Pela experiência que eu tive, assim, é raro ter alguém sem noção a ponto de se atrapalhar na vida, assim, né? Não é todo mundo. E quando tem, a gente entende. Às vezes o cara, né, tem algum problema social, sei lá, alguma coisa que... Sim. Não sabe chegar de um jeito suave, né? Mas... Não tem problema também, cara. Eu entendo isso, eu respeito também. Acontece, acontece também. Pra passar também, eu posso... Cara, eu tô... Não vou poder responder agora e tal. Depois a gente conversa. Vai ser algum caminho assim. Mas 99,9% das vezes eu vou responder. Eu vou tentar ser o mais atencioso possível. Eu gosto de poder ajudar as pessoas assim como me ajudaram na minha vida. Muito bom. E, cara, experiência em muitas coisas, né? Então, eu imagino, assim, que o leque de coisas que você sabe é, assim, impressionante, mano. Obrigado. E essa é a sua... Vamos falar tesão, né? A sua tesão por conhecimento e por aprimorar, né, cara? E é, assim, inspirador. É muito legal de ter pessoas assim, né? Próximo, assim. E eu conheci facetas hoje aqui trocando ideia com você que eu não conhecia, né? Eu não tinha a mínima ideia do que você fazia, assim. Além do que eu já admirava, né? Obrigadão. Ah, acho que faltou mencionar um projeto, cara, que foi um bate-papo só pra fechar aí a coisa. Vai lá, vai lá. Só pra te situar, tá? Você vai mostrar agora esse projeto, aí depois a gente... Eu vou fazer o merchan da casa e depois você vai pras perguntas finais, tá bom? Perfeito, cara. Obrigadão aí pelo espaço. É só pra o pessoal conhecer esse material. Pra mim, foi bem importante, assim. Ah, do Ingrid Burns. Foi um valor sentimental pra mim também. Porque foi um projeto que na ocasião me convidaram também. Foi dessas coisas. Uma pessoa, não sei como chegou até mim, veio um e-mail, de repente, um amigo que fazia mestrado comigo e aí foi até a... Começou a trabalhar na Rovio. E aí foi dessa de uma coisa pra outra e me convidaram pra fazer uma série, cara, de animação pra um departamento específico da Rovio, que era de educação. E aí, cara, pra mim, a própria realização. Porque junta a coisa da educação, ciência, que eu adoro, gosto muito dessa área, pra fazer um projeto de ilustrar falas da NASA, cara. Eles são cientistas da NASA que... Ah, são falas da NASA. São cientistas da NASA explicando sobre o sistema solar, né, cara? E aí eu tinha que ilustrar, criar bem o roteiro aqui. Eu tinha que pensar na ideia... Não do roteiro, eu queria falar, obviamente, né? O roteiro tava lá, mas a gag que eu ia fazer pra ilustrar esses negócios. Era livre. E aí eu tinha que escolher que personagens eu ia usar. Obviamente, escolher os porquinhos, porque é o mesmo rig, que é mais simples e tal. E aí eu fui fazendo no braço, era sozinho, assim, não tinha equipe de produção, foi numa ocasião... Foi esse meio tempo ali, quando eu comecei o mestrado e ainda tava dando aula, mas eu não tinha que trabalhar assim. E aí eu fui sozinho pra 15 episódios disso aqui. No meio do caminho, chamei um amigo, né, que infelizmente faleceu durante a pandemia, o Eli Marques. Nossa! Foi a parte de After Effects, que eu não dominava After Effects, eu criei a linguagem animando ele aqui inicialmente, e depois passei pra ele, pra ele conseguir fazer o braçal da coisa, porque eu não tava dando conta, assim. Aí eu fui fazer mais as partes de personagens e ele executando a parte de motion design. E aí fiz amizade também com o estúdio da Finlândia, que a galera tá fazendo a aplicação do motion design em cima do live action, que eles gravaram lá e tal. E, cara, foi fantástico, assim. Foi um baita transformador na minha carreira, isso aqui também que me deu o portfólio. Muitas das coisas que aconteceram depois do convite, que veio pro Dino Aventuras e tal, eu esqueci de mencionar, mas veio daqui. Foi por causa dessa animação que eu já tinha feito, que a galera me convidou pra várias outras coisas aí. Inclusive, depois eu fiz com fone, alguma coisa pra Shakira, no universo do Angry Birds. Então, devo muita coisa que esse projeto também vale a pena conferir lá. Demais, cara. A gente coloca o link. Inclusive, até bacana você te falar, né? Você coloca depois pra mim quais links você quer que eu coloco no descritivo, tá? Ah, legal, cara. Vou te deixar tudo disponível pra galera. Deixa eu de bola. Volta lá pro teu desenho, então, rapidinho. Eu quero te perguntar um negócio. É. Eu queria te perguntar um negócio. Você... Acho que você consegue chegar muito próximo do fim, se não finalizar. Você vai postar isso no seu Instagram, pra galera ver finalizado? Sim. Se no caso não terminar. Vai. Legal. É porque daí fica aquele bate-bola legal, né? O pessoal viu aqui, a conversa corre lá no teu Instagram e ver finalizado, porque vai ficar curiosa, né? É, vou dar um tapinha mais ali e tal, mas talvez não vá muito além disso, assim. Talvez em design. Eu fico toda hora pensando em design. Eu não fico pensando muito em acabamento, sempre, não. Legal. Meio relaxado, assim, com o acabamento. Por isso que eu tento fazer muito o vetor, assim, no laço, né? Com essa cara um pouco vetorial, assim, me ajuda um bocado a acelerar. Não, tá ótimo. Legal. Então, eu vou te dar mais um tempinho aí. Eu vou fazer aqui o merchan da casa, mano. Dá vontade. E aí a gente já já volta, tá? A primeira coisa que eu vou falar, enquanto o Alisson manda a bala aí, é do meu livro Quatro Tons, que é a maneira que a gente tem aqui pra vocês colaborarem com o canal. O Quatro Tons é uma coletânea de pinturas, né, que eu realizei e que estão nesse livro aqui. Aquarela, guache, tá bom? Tem alguma coisa de grafite e pincel seco. E você colabora com o canal, então, por 20 reais e leva um desenho que pode ser tanto um retrato quanto uma fanart de alguma coisa que você quer. E eu vou mostrar daqui a pouco o que tipo de arte vai junto no Instagram, tá bom? Além disso, você pode colaborar com uns 50, que tá aqui em cima da minha cabeça aqui. 50 reais pra cima você por Pix diretamente e aí você já leva com o frete incluso. Assim a gente, né, por 20 reais você calcula o frete. Por 50 reais já tá o frete incluso, tá bom? E aí você pode me procurar tanto pelo Bruno Del Rey Arte arroba Bruno Del Rey Arte no Instagram lá, mandar uma mensagem em box quanto você pode mandar um e-mail pro Bruno pro estudando quando é o rei arroba gmail.com Tá bom? Essas são as duas maneiras que você tem pra colaborar com o canal. Se você ficou até aqui, gostou da conversa com o Alisson, não esquece de conferir as outras conversas do canal, tá bom? Que eu vou mostrar aqui agora. Vamos lá então pro canal aqui. O desenho do Del Rey tem um monte de conteúdo interessante. As conversas ficam aqui nessa playlist e tem conversa com a galera do game, da animação, quadrinho, tá? Já chegamos já a 34 e já vamos pra 35 conversas aqui na playlist de conversas. Aqui você tem um panorama, né? Assim como aqui no do Alisson teve essa conversa bacana que mostrou tudo isso que ele faz e fez, né? Você também pode ter de outras áreas aí e tirar dúvidas de como que o pessoal faz na área. Fora isso, a gente tem aqui o Art Review, que o Art Review é basicamente uma mostragem de processos gravados meus que eu pretendo estender pra processos dos outros comentados também, né? E aí a gente desenrola uma conversa a partir do que eu fiz aqui e aí a pessoa pode ter uma ideia do processo, como é que edifica tons, tem muito do que a gente veio conversando aqui com o Alisson sobre os shapes, como que você recorta shapes em cima de shapes e tal e é bem legal pra aprender processos digitais, esferográfica também, que é uma coisa que eu faço bastante e aí aqui tem sempre pra você seguir a esferográfica que eu tô utilizando e tal, então é bem interessante. Vamos pra outra seção aqui, outra seção que a gente tem aqui é o Dentro do PSD que é basicamente também como se fossem processos também, só que aí aqui vem pela ótica, né? dos layers, então eu vou mostrando os meus layers aqui, vou mostrando como é que eu organizo o meu arquivo e aí você tem como ter uma ideia de como que se organizar aí na sua arte também, né? Então fica como se fossem um guia de como eu trabalho pra ajudar você a fazer no seu trampo também, tá? Então tem vários tipos de vídeo aqui, com artes mais autorais, artes que são mais de trampo mesmo, né? Cenários pra animação e tal, e inclusive o último que saiu foi de cenário de animação do Magic Mixes lá da da Musitoys, tá? E aí aqui você também pode conferir o tutorial e dicas, ó, é uma outra playlist legal que tem algumas coisas que eu achei legal compartilhar como conceito básico de desenho, aí tem uma como estudar tonalidade, estudando as principais composições de cor, e agora o tutorialzinho, mini tutorialzinho de como fazer pecinhas e animar no Tumbum, tá? Redesenhando esse personagem mascote do canal, tá bom? Então aqui o primeiro vídeo seria fazer as pecinhas, o segundo é eu fazendo um mini rig pra animação e o terceiro vai ser a animação em si, que ainda não tá feito, mas logo, logo tá aqui no canal. Então, esse é o canal Desenho com o Del Rey, pra além disso a gente tem as lives, que agora não são mais lives, não tá no plural mais, tem o desenho aleatório, que é toda terça-feira às 21, e agora eu tô desenhando com o meu óculos, muito legal aqui, com esse pôster releitura do História Sem Fim, tá bom? Aí você pode acompanhar o processo em acrílica, com grafite, tá? E vai comentando, né? Normalmente eu tô conversando com a galera no chat, então sempre rola uma conversa ou outra, interessante pra vocês poderem seguir lá, tá? Então já tem dois vídeos, a gente tá acabando esse pôster, tá? Eu já fiz o detalhamento da Imperatriz Criança aqui, depois eu vou detalhar o resto dos personagens, acho que deve durar mais uma live, no máximo, duas, e aí a gente vai pra próxima enquete, né? Que rola aqui na comunidade do canal, deixa eu mostrar pra vocês aqui a comunidade, normalmente a gente tem as enquetes rolando na comunidade, onde você pode participar da enquete, escolher, ajudando a escolher o que que vai ser feito, né? Por exemplo, foi uma enquete que eu fiz sobre a última live do ano, né? E aí a galera escolheu uma aula do curso de fundamentos, mas aqui a enquete sobre o desenho aleatório que a galera escolheu o História Sem Fim, tá? Então fica ligado que é legal, se você não é inscrito, se inscreva que é bacana, senão você pode acompanhar também a enquete no Instagram, e a gente vai falar um pouquinho do Instagram rapidinho aqui, tem algumas postagens desse teor aqui, mas em outras cortes, né? Do Natrilha, que é meu outro canal no YouTube, né? Onde eu falo sobre temas aí que eu acho pertinentes sobre saúde mental, exercício e tipo, crises existenciais que eventualmente a gente encontra aí no caminho, né? E aqui a gente tem os cortes dos conteúdos, conversa com o Breno, né? As conversas do canal, também vem pra cá cortes, pequenos fragmentos pra você poder seguir, toques e tal. Então, se você gosta de conteúdo fragmentado, aqui é o lugar, tem também os timelapses das minhas artes e tal, pra você poder seguir. Então, me segue lá no Instagram. E também o meu contato, então você pode achar o meu site, pode achar alguns detalhes sobre curso e tudo mais, através do link no perfil, beleza? Então é isso, falei de tudo e vamos voltar aqui então pra conversa aqui com o Alisson, vamos ver o quanto que ele progrediu aí, Alisson, e aí, mano? Já fui um pedacinho a mais aqui. Já fez uns detalhes no peito já, não tô louco. As costuras ali, pensar na parte narrativa também, é bem importante ali da gente pensar um pouco da história, né? Desde o primeiro rascunho a gente fica aliando, né? O rascunho. a gente foi criando a história do cara enquanto fazia, né? É, você vai... Ah, e aí ele tem... É o Frank Stein, tem o tricaturo costurado, tem... É legal desde o primeiro esboço, você já tá ligado em algumas coisas dessas, né? É como se ele tivesse um morto-vivo tentando se arrumar pra sair, alguma coisa assim, meio fã de Elv, sei lá. E aí, lembra até um pouco alguns personagens do Além da Lenda que a gente tinha uma pegada dessas. Isso, é, que tem um misto de cultura pop com lenda, né? É, e também tem um episódio lá para planejar um pouquinho que é do Papa Figo. O Papa Figo, ele tem uma pegada dessas, assim, de... Esse personagem tem duas ideias que não se combinam, né? O cara tentando se arrumar pra tentar ficar mais apresentável. Ah, entendi. Essa ideia é um pouco engraçada, assim, eu acho massa. Muito bom, muito bom. Legal, vamos para as perguntas finais, mano? Você quer acrescentar alguma coisa aí antes? Não, cara, acho que tá de desenho, você fala? Ou da... Não, ou do desenho, alguma coisa que você quer falar aqui? Ah, da fala? Não, cara, tá ótimo, assim, acho que foi bem completo, assim, qualquer dúvida que o pessoal tiver também pode me perguntar e tal. Procura o Alisson aí nas redes, tá? Da hora. Bom, as perguntas finais são o seguinte, né? Uma delas é o significado de arte pra você, tá? O significado dessas práticas, na verdade, que provavelmente você deve considerar artísticas, e menos o significado acadêmico, sabe, que a gente conhece mais da história da arte e mais o seu significado pessoal, né? O que que a arte é pra você mesmo, né? Cara, pra mim, assim, a arte... Eu simplesmente, como eu falei, eu explorei diferentes áreas, né? Eu também vi outras frentes ali, um pouco mais técnicas, tecnológicas até, e é uma coisa que pra mim faz parte do que eu sou, assim, não dá pra tirar de mim, assim, de jeito nenhum. Minha esposa é dessa área, meus amigos são dessa área, inclusive até difícil eu afastar um pouco, é até um trabalho de um pouquinho maior, assim, quando eu tenho que me afastar completamente, eu falei, cara, vamos sair completamente do universo do desenho. Por isso que meu descanso, por exemplo, ele não é do... ligado a telas, eu não gosto de ver nenhuma tela, eu não jogo videogame, eu não assisto... Eu assisto pouca série, até, é mais um vídeo aleatório de coisa engraçada, assim, que eu vejo, mas, sei lá, vou andar na praia, vou... Eu moro perto ainda da praia, então, cara, eu acho legal, assim, de sair com meu cachorro, correr na praia, isso pra mim é o descanso. Sai das telas um pouco, né, cara, pra poder sair desse universo que você é super focado, né? É, eu amo a arte de um nível surreal, assim, mas satura, né, assim, tem hora que você precisa fazer outras coisas pra ter a sua saúde, né, mental e física também, então, pra mim, o descanso é parar um pouquinho. Nossa, perfeito. Interessante que você falou isso justo no significado da arte, né, então, tipo, como a arte é a vida, é necessário ter um respiro, né? Você tem que cuidar dessa vida, cara, também não é só se matar, não, ele é parte do meu lazer, é parte do meu respirar, praticamente, assim, tem onde você tem que saber dosar. Não, é importante mais falar sobre saúde, né, cara, porque, que nem lá no Natrilha, eu comento sempre, precisa saber medir, né, os limites, saber essa coisa da sua organização, e, cara, e é, inclusive, deve ser até estranho falar pra galera que você, quando descansa, não vê entretenimento, né, não quer saber dessas coisas, porque a galera acha que cobra que a gente seja um fanático por consumir e produzir ao mesmo tempo, assim, né? Tem a galera que dá uma frustrada, assim, tipo, a pesquisa que eu fiz de jogos, por exemplo, ela tá ligada com, eu fui estudar o Red Dead Redemption, né, quem conhece jogos aí, acho que você conhece, por causa da animação dele, que é muito elaborada, cara, eu não conheci nada do jogo, assim, eu vou lutar a galera pra jogar como cobaia pra me analisar a galera jogando, assim, porque eu não tenho conhecimento do jogo, assim, chega a ser frustrante pra galera, como é que você trabalha com isso, você nunca joga, não sei o que, cara, não tem tempo de fazer e tal, acho muito divertido, mas, infelizmente é um consumo, assim, difícil. Muito bom, muito bom, que toque da hora. Bom, a outra, a outra é meio que passando a bola um pouco, né, que mensagem você pode passar pra geração nova, né, a galera que tá aprendendo a, a, querendo entrar, os aspirantes, né, a pessoa que circula aqui no canal, às vezes, vem justamente pela experiência dos macacos velhos que eu trago aí, então, tanto no que se refere a, a, a inspiração pra continuar num momento difícil, né, cara, quanto, um toque que você acha profundo e necessário, né, assim, passar, né, como professor, como, como ligado ao ensino aí. É, cara, você diz um toque, é mais direcionado qual o público do canal, é mais o pessoal que tá começando na carreira, como eu devo... É misto, mano, é galera que tá em volta do desenho, né, mas sempre tem um jovem ou outro que aparece na live também, né, então, que tá, ah, eu tô pensando em entrar pra animação, eu quero aprender desenho pra, pra quadrinho, ou pra game, entendeu, então, é, o que que, e você passou mais ou menos por tudo, né, é, mas ainda você poder fazer, algum, algum conselho aí. Bom, velho, o conselho que eu sempre dou, assim, em eventos, em coisas que eu, que eu participo, né, seja em palestra, seja em tudo, é, seja curioso, cara, isso é um negócio que me, me levou pra todas as frentes, na vida, foi curiosidade. Você vê que toda hora eu tava perguntando pra pessoas, eu tava aprendendo com as pessoas, eu tava, é, desenvolvendo o máximo possível, através da curiosidade. Seja, mesmo que você não tenha recursos dali, é, de uma escola que você tem acesso, você tá numa cidade pequena, é, você vai chegar, cara, vai rolar alguma coisa, assim, uma coisa vai levando a outra, que leva a outra. Hoje, com a internet, facilita um pouco mais, né, você ter um pouco mais de acesso, pra poder mostrar seu trabalho, pra mais, também piorou, porque também tem mais gente fazendo, né, então, mas, se você tá fazendo um trabalho de destaque, tá buscando coisas, pela sua curiosidade, naturalmente, você vai fazer uma coisa diferente. Você, naturalmente, você vai fazer um board, usando as ferramentas que nunca ninguém usou. Você vai fazer uma pintura, de um jeito que nunca ninguém fez. Você vai animar, de um jeito que ninguém nunca tentou. Porque você tá aprendendo sozinho, cara, você tá se virando pra aprender. Então, naturalmente, você vai ser anotado, se for bem feito, se você for curioso o suficiente de elevar isso a outro nível, assim, sabe? Muito bom. Faça isso, curiosidade. Siga a sua intuição, sua curiosidade, e segue que vai dar certo, né? E tenta, na medida do possível, hiperfocar numa área por vez, assim, é uma coisa que eu sofro muito, assim, mas eu aprendi a fazer isso, assim, de você ter um cuidado, de por mais que você queira aprender tudo, tem muita coisa pra aprender, mas termina de aprender uma pra fazer a outra. Porque elas vão se agregar. O que eu aprendi de 3D, eu uso em design hoje. O que eu aprendi de storyboard, ou de animação, por exemplo, for animation, eu usei em body. O que eu usei em body, foi pra direção. Mas você tem que ter uma coisa pra poder pegar a outra. Se for tudo ao mesmo tempo, você enlouquece e... É, tudo ao mesmo tempo é impossível, E gerir o tempo também, né? Que é o que você falava, fica impossível, se não for focado. Conquiste cada território por vez, assim, sabe? Aquela brincadeira de war, assim, vá devagarzinho, conquista um por vez, e foca em conquistar, domine o máximo que você puder. O máximo de atenção que você puder é naquela tarefa. E aí você conseguiu fazer, cara. Aí são sucessos, você vai evoluindo, e a diversidade de coisas que você vai somando a isso te torna uma pessoa única. É difícil ter outra pessoa que vai competir com você por esse mercado. Porque naquilo ali só você fez, juntou tanta coisa louca ali pra fazer uma criação completamente nova. Então é bem legal. Muito foda. Bom, é tipo um episódio imperdível, assim, com muita mensagem importante, e, cara, eu só tenho a te agradecer pela generosidade de vir aí, de compartilhar sua história, compartilhar seu trampo, que é imenso, mano. Massa, cara. Obrigado. Então, galera que seguiu até aqui, não esquece de compartilhar, né, pra poder chegar o vídeo do Alisson pra mais gente aí, né, não esquece de curtir, de comentar também, né, que a galera, às vezes, vê o lançamento aqui, que eu costumo colocar o vídeo com estreia, né, e a galera acha que é live e comenta no chat. Não tem problema, acho que é legal, mas não deixa de comentar também depois, né, meu, traz o, traz engajamento pro canal se você comentar, né, e deixar seu comentário na caixa, né, do vídeo. Beleza? Então, Alisson, obrigado aí, até o próximo dezenas quando é o rei. Tá bom. Já postar é o trabalho que já tá finalizadinho, então já vou subir desse jeito aqui. Obrigadão, cara, mais uma vez aí, a gente se vê pela vida aí. Tchau, tchau, pessoal. Se quiser até colocar na thumb, quer que eu ponha na thumb, ele? Pode ser. Ah, da hora. Passo depois pra você o arquivo e já fica certinho pra você. Perfeito, valeu, mano. Valeu, maninho. Tchau, tchau. Obrigadão aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.